Fala rapaziada, eu sou o Rodrigo Mandarini e você está no Geralpod Esporte Clube, o podcast esportivo aqui do Geralpod Estúdio. Vamos lá, aquela moralzinha de sempre, sininho, ativa o sininho, se inscreva no canal, no Instagram, arroba geral, ponto pod. E antes de qualquer coisa, você já fez a sua fézinha lá na Betano? Cara, a gente agora está com um cupom que é o BetPod, onde você pode ganhar até R$500,00 de boas-vindas. É só ir lá, está aqui o QR Code, aqui em cima na tela, você vai lá, pega esse QR Code e aposta, mas olha só, com responsabilidade, tá? Com moderação, nada de deixar faltar para apostar nem ficar viciado, não. É para pegar um dinheirinho, aquele da cervejinha, deixa a gente tomar uma cervejinha hoje, um cigarrinho amanhã e aí bota lá. Perdeu? Não bota de novo, não. Bota só se começar a ganhar. Ganhou muito? Tira rapidinho, beleza? E hoje o Geralpod está sem freio. A gente vai receber hoje aqui um dos caras mais contundentes que eu conheço, um dos jornalistas mais corajosos que eu conheço, que faz um podcast brabo, um dos melhores podcasts, que é o Felipe Cardoso Sem Freio. Se você ainda não conhece o Felipe Cardoso Sem Freio, ó, vou botar aqui, ó, o Instagram do Felipe Cardoso, que ele não gosta de Instagram, o Instagram do Felipe Cardoso, se inscreva no geral, no Felipe Cardoso Sem Freio, que é só papo de qualidade, o último papo que os caras tiveram aqui foi com o Marcos Eduardo Neves, foi com o Zeca Marques, vocês vão se escrangalhar de rir. E o cara é corajoso, é fera, é brabo, brabíssimo! E é principalmente um cara de caráter, um grande amigo que eu fiz, mas eu já conheço ele de outros carnavales, eu vou contar isso para vocês. Felipe, sem palavras, te receber aqui na nossa casa, que se o geral pode hoje é uma casa que recebe grandes personalidades, você é uma delas e queria te agradecer pela moral de estar aqui com a gente. Não sabia que você era mentiroso. Por quê? Por que que eu mentia? Pô, grandes personalidades? Eu sou uma grande personalidade? Você é uma grande personalidade? Você é grande personalidade e tem uma grande personalidade que eu admiro mais do que a personalidade que você é, é a que você tem. Obrigado, Rodrigo. Todo mundo que vai assistir a essa nossa entrevista no geral pode, eu espero que gostem. Eu estou aqui e fui chamado para ser entrevistado pelo podcast de vocês e essa entrevista vai ser calcada em uma única palavra, verdade. Isso aí, não tenho dúvidas. Eu não vou contar uma mentira aqui. Se eu contar uma mentira, eu vou morar, assim, bem distante do Rio de Janeiro, num lugar inalcançável para os cariocas, combinado assim? Vai continuar morando no Copacabana, então, tenho certeza. Então, antes de qualquer coisa, eu queria te agradecer quando você veio aqui... A honra é minha. Não, mas a honra é minha também porque eu vou te contar o que eu contei na primeira vez que você veio aqui no estúdio. Eu comecei na imprensa esportiva em 2001 e... Porra, começou muito depois de mim. Comecei muito depois de você e uma das coisas que eu primeiro fiz no jornalismo foi escuta e foi assistir o programa que você comandava na rádio, 1440 Rádio Brasil. Não, 1440 não. 940 ainda. 940, isso. Rádio Brasil. 1440 era uma emissora que fazia futebol, que tinha programa no mesmo horário que eu. Ah, então, o teu era... Não tinha concorrência, não, viu? Então, é... Gente, para quem gosta de rádio, para quem gostava de jornalismo esportivo de verdade, era um programa sensacional. E a gente lá na redação do Lance, eu lembro que a gente só não podia almoçar na hora do programa, tinha que ter sempre alguém stand-by. Ficava com muita raiva às vezes, porque a gente, todo mundo com fome, queria almoçar todo mundo junto. Alguém tinha que ficar ouvindo o programa do Felipe Cardoso, que realmente pautava o Lance, pelo menos, e a imprensa esportiva daquela época pautava. Eu diria o seguinte, Rodrigo, que... Quando eu comecei o programa, ele tinha 50 minutos de duração, era de meio-dia e 10 a 1 da tarde, eram 50 minutos. Eu até, na época, criei uma chamada que irritava as concorrentes. Concorrentes, não. As outras emissoras, porque a gente estava muito abaixo da Rádio Globo e da Rádio Tupi. Em 50 minutos, o que ninguém consegue fazer em duas horas. Afinetava já, né? Porque os programas da Globo e da Tupi tinham duas horas à noite. E eu, sinceramente, eu considerava que a gente fazia oito, nove matérias em 50 minutos, e era uma coisa que precisava de dinamismo. E eu fui muito feliz na Rádio Brasil, trabalhei lá, eu que implantei o futebol lá, eu trabalhei lá durante... Eu trabalhei de 99 a 2007, quando eu voltei para a Rádio Globo. Foi inesquecível. A Legião da Boa Vontade é uma rádio da RBV. Eu tenho um carinho especialíssimo. Quem não concorda comigo, eu respeito, mas eu tenho um carinho especial pelo presidente da LBV, José de Paiva Neto, que, graças a Deus, ainda está vivo, com muita saúde. A LBV tem um slogan, que é a pura verdade. Você ajuda, a LBV faz. Esse slogan é perfeito. E faz mesmo, né? Eu sei que eu estou fazendo propaganda da LBV, mas ela é justa. Então, esse programa era uma referência. Só para você ter uma ideia, Rodrigo, a gente tinha mais audiência no programa do que nas transmissões dos jogos. É, eu lembro disso. E a gente tinha um caráter nas transmissões opcional. A gente não fazia os jogos que a Rádio Globo e a Rádio Tupi faziam. Exemplo. Flamengo e Botafogo jogavam no mesmo dia. A Globo e a Tupi iam fazer o Flamengo e eu fazia o Botafogo. E isso dava muito resultado. Tanto é verdade. Teve um jogo do Botafogo no Caio Martins, quando o Botafogo jogava no Caio Martins, ainda, que xingaram a Rádio Brasil. Ei, Rádio Brasil, vai tomar caju. Sabe por quê? Porque no programa de meio-dia eu tinha dito que o Botafogo não era favorito. Eu não me lembro o adversário, mas aconteceu isso. O pessoal estava ouvindo. O José Ilan... Não, e estavam ouvindo a transmissão. Sim. Porque a gente estava fazendo o Botafogo exclusivo. Era Botafogo... O Botafogo estava na Série B. Se não me engano, era Botafogo e Marília, Botafogo e Palmeiras. Até pode ser, porque o Palmeiras jogou a Série B também. E eu me lembro que o José Ilan, grande amigo meu, do canal Ilan e Renato, que é um canal vitoriosíssimo, ele olhou para mim, estava no campo, e eu estava na cabine comentando o jogo. Sabe quem era o narrador? João Guilherme. Olha o time. Olha o time. João Guilherme, o narrador. O José Ilan... Tá bom, já vou atender. O José Ilan fez um sinal para mim. É para vocês? O que é sinal é um reconhecimento. Sabe quem é que insuflou? Aquela amiga do Bebeto de Freitas, que era o presidente do Botafogo na época. Mariuxa, não? Não, não era a Mariuxa. Era a outra do marketing, não. Ah, meu Deus, não vou lembrar o nome dela. Agora não vou lembrar. Ela botava o dedo em riste de longe para nós. Especialmente para mim. Só pela tua análise? Só pela minha análise no programa e no intervalo do jogo, porque o Botafogo estava perdendo. E eu disse que a atuação do Botafogo era ruim. Alguma coisa nesse sentido. Tinha que elogiar, então? Tinha que elogiar perdendo. Então, esse pessoal que está... Ué... Eu vou lembrar o nome dela. Mas aí, hoje em dia... Não era a Mariuxa, não, tá? Não era a Mariuxa, não. Hoje em dia, então, receberia bastante afago, né? Porque hoje em dia parece que só elogiar que funciona, né? Não. Hoje em dia, ser isento é coisa do passado. Hoje em dia, falar a verdade é feio. Eu estou falando de imprensa esportiva. Eu também. E das outras também. Das outras também. Por exemplo, você tem um canal hoje do Grupo Globo, que é esquerdista, você tem hoje um canal chamado Jovem Pan, que é da direita. Mas a Jovem Pan tem... Todos os programas da Jovem Pan, ou quase todos... Poucos, né? Mas tem alguma voz ressonante. Tem o Fábio Piperno. É, que porra. Não, Amanda Klein. Amanda Klein de manhã, é verdade. Entendeu? É diferente. Agora, a Amanda Klein, ela tem uma facilidade de distorcer as coisas que são ditas. Pode passar vergonha, porque ela não pode ver uma vergonha que ela gosta de passar, né? E ela é uma mulher bonita, né? Ela gosta de passar vergonha no ar. Gosta, gosta. E o Fábio Piperno é muito melhor falando de futebol do que de político. Manda bem. É um grande palmeirense, inclusive. Então, voltando. A Rádio Brasil, ela tinha essa característica de rádio opcional. E a gente acabou ganhando bastante ouvinte nas transmissões por causa disso. Nas redações, todo mundo ouvia? Não, estou dizendo jogo. Na hora do jogo. Não, não. Eu digo o programa do meio-dia... Não, o programa todo mundo ouvia. Todo mundo ouvia. Primeiro, porque era exclusivo no horário. Exclusivo, não. Tinha a Rádio 1440, mas a diferença de nível de programa era grande. A equipe da Rádio Brasil era muito boa. Eu vou citar. Fala alguns aí. Os narradores eram Jorge Igor, hoje na TNT. Maurício Moreira, que é um ótimo narrador esportivo. É o cara que mais sabe pegar gol. E não erra um gol. Pode ter oito pessoas na área disputando a bola. Ele acerta quem cabeceou. Impressionante. Muito bom, Maurício. Eu não vejo ele há muito tempo. Estou até com saudade dele. Marcelo Figueiredo. Muito bom repórter. Hoje é o chefe da equipe de esporte. Ah, ele continua lá. Quando eu fui para a Rádio Globo, eu indiquei o nome dele para ficar no meu lugar. Gustavo Adolfo. Gustavo Adolfo é padrinho da minha filha. Preciso dizer mais alguma coisa? Trabalhou lá no lance com a gente. Muitos anos que eu não vejo ele. Eu sei disso. Ele é padrinho da Marina, né, Gil? E outros, né? André Marques. André Marques. André Marques... Ah, hoje é terça, né? André Marques, que eu trabalhei domingo passado, anteontem, no jogo da Série D. Olha. Comentei o jogo da Série D do brasileiro na TV Brasil entre Botafogo... entre Nacional da Paraíba e Ferroviário do Ceará. Foi o primeiro jogo que eu comentei em televisão. É mesmo? Do alto... Quantos anos? Comentei, comentei. Quantos anos de carreira? 35. Não, não, peraí. Eu sou uma merda em matemática. Eu comecei no tricampeonato do Fluminense. Qual foi o ano? 83, 84, 85. Não. O jogo do Bangu foi 85. Então... Foi o tri. Vai fazer... Eu também sou ruim em... Eu sou péssimo em matemática. 38 anos. 38, né? Caraca. É esse meu tempo de rádio. E primeira vez estreou. Então, você com 38 anos de carreira, você faz o primeiro jogo em televisão, entrando nessa era dos podcasts. Sim. Você é um cara que não para no tempo, né? Não. Essa foi uma boa pergunta. Todas que você faz, hein? Todas que você faz são boas perguntas. Mas essa foi melhor. Sabe por quê? Porque pararam comigo. Como assim pararam contigo? Olha, Rodrigo. Em 2016, o ano das Olimpíadas do Rio de Janeiro, a Rádio Globo, ela montou uma estrutura extraordinária para cobertura. E foi uma cobertura muito boa. Sem dúvida nenhuma. E eu, para dizer que a cobertura é muito boa, é porque foi mesmo. Porque eu sou exigente. Sempre fui exigente comigo e com os outros. Tem que ser. Admito. Sempre fui com os outros também. Mas sempre ajudei todo mundo. Sempre fui uma pessoa de ajudar profissionais. Quando merecem, né? Quando merece, a gente bota... Quando merece, a gente bota para a esquina. É, descarta a porta, isso aí. Então, a Rádio Globo, em 2016, ela montou uma estrutura maravilhosa de cobertura das Olimpíadas. A Rádio Eldorado, que era um canal anterior à Rádio Globo, há muitos e muitos anos atrás, na época que o garotinho voltou para a Rádio Globo, era dobradinha forte do esporte. Globo Eldorado. A Rádio Eldorado, o canal dela estava fora do ar. A Rádio Globo conseguiu, em Brasília, que este canal fosse reaberto só para a cobertura das Olimpíadas. Eu não sabia. Legal. Então, eu, nas Olimpíadas, comentei futebol, basquete e vôlei. Não, não minto. Futebol e basquete. E handball. Eu comentei um jogo de handball, porque eu gosto de handball. E aí, o que aconteceu? Antes das Olimpíadas começarem, tipo, 20 dias antes, se fez um café da manhã na Rádio Globo, um dia de manhã bem cedo. Eu adorei, porque eu adoro acordar cedo. Você gosta? Eu adoro acordar cedo. Mas foi café da manhã, porque é moda agora, café da manhã. É, brunch também. Porque a equipe de São Paulo veio para o Rio para enxertar a cobertura. E a de Minas também. Era Globo Rio, Globo São Paulo e Globo Minas. A Globo Minas com menos pessoas. Como dizem por aí, com menos pessoas. Alguns falam, hein? Aí, um café da manhã, capitaneado por um profissional que era o nosso gerente, que não conhecia coisa nenhuma de rádio. Ah, mas como é que ele viu parar na Rádio Globo, que é esse canhão todo? Só Deus sabe. Eu não sei te responder. Eu não sei quem indicou, como que ele foi. Pela história dele, não foi? História? Que história? História de quê? E eu vou falar o nome dele. Quem é? Robinson Vasconcelos. Eu não conheço. Evidente que você não conhece. Ele não é da imprensa. Você não podia conhecer. Não, então... Mas, peraí. Deve ter algum problema nessa sua... Deve ser algum lápis da sua memória. Como que a Rádio Globo, que é a principal rádio esportiva... Era. Era. A principal rádio esportiva do Rio. Concorda? Naquele momento era. Era, mas perdia da Rádio Tupi. Mas é uma potência absurda. Investimento. A de mais nome. De mais nome. Sim. E aí, o brabo lá, o cara que mandava, é o cara que não era de rádio, não era conhecido, não tinha história? Deixa eu me lembrar o diretor que botou o Robinson Vasconcelos lá. Eu tenho receio de cometer uma injustiça, porque foram tantos, era uma rotatividade tão grande que eu não me lembro exatamente. Porque eles saíam de lá tudo pra rádios maiores. Não. Pra rádios maiores. Pra rádios maiores, Rodrigo. Os caras não sabiam nada de rádio, eles iam trocar pra rádio maior? Mas como é que o cara vai parar na Rádio Globo sem conhecer, sem saber nada de rádio? Você só teve gerente bom na sua vida? Editor? É. Os meus editores? Sempre foram bons? Quase todos ruins. Então. Tá respondido, não tá? Mal caráter? Poucos não foram mal caráter. Eu não vou falar de caráter. Não, tô falando dos meus editores. Tá. Poucos, vou até além. Os que permanecem na imprensa esportiva até hoje são os de pior caráter. Os meus, tá? Não duvido. Os meus são. Mas continua aqui hoje contigo. Não duvido. É. Porque eles é que vencem. Eles que vencem. Aí o que que aconteceu? O café da manhã reuniu a equipe toda do Rio, que era numerosa. Não todos de São Paulo. Sabe quem estava, por exemplo? Ana Thaís Matos. Começando? Era da Globo São Paulo. Não, começando não. Ela já era da Rádio Globo há muito tempo. É? Era repórter. E muito boa, por sinal. Ela teve uma fase de repórter grande na Rádio Globo. Enorme. Eu fiz jogos à beça com ela em rede. Não sabia. Olha isso. Ana Thaís Matos entrava no ar. Você lembra o ano que o Palmeiras foi campeão brasileiro com o Filipão? 2016. 2018. Não, 2018. Não, 2018? Não. Não. Filipão. Filipão. Então, Gabriel, eu acho... 2017 foi o Corinthians. 2018 foi o Palmeiras. Eu acho que foi 2018 mesmo. No ano da Copa? Não. Não foi no ano da Copa da Rússia, não. Não foi, não. Eu acho que foi 2015 ou 2016. 2015 ou 2016. Eu acho que foi. Certamente. Vê aí, Matheus, por favor. Ana Thaís Matos fez um jogo em rede. Oscar Ulisses era o narrador. Um mito do rádio. 16, então. Então é 16. Isso aí, eu falei. Então é 16. É, 2016. 18 não foi, não. Sim, mas ele foi campeão em 18 pelo Palmeiras duas vezes. Com o Cuca. Com o Cuca. 18, Cuca, 16, Filipão. Estou falando Felipão. Vocês ouviram? Felipão. Não é Cuca. Felipão. 16, foi? 2016. Isso aí. Pô. Pô. Dando Móia? Como diz Dandã. Presta atenção no serviço, pô. Bom, 2016. A gente permitiu um jogo, Palmeiras e Corinthians. Era um sábado à tarde, não tinha jogo de Carioca. Fizemos em rede. O jogo interessava a algum Carioca que estava próximo na tabela, no G4. Não me lembro qual era o clube. Não vai me perguntar que eu não me lembro. Eu acho até que era o Flamengo, mas não tenho certeza. A equipe foi Oscar Ulisses narrando, porque era Palmeiras e Corinthians, não sábado. Eu me lembro bem, porque o jogo foi 2x0 Palmeiras, encaminhou muito o título brasileiro nesse jogo. Heber Roberto Lopes era o árbitro. Me lembro até do árbitro. Que memória, hein? Ana Thaís Matos era uma das repórteres. A outra era de São Paulo também, ou outro. Não me lembro se era homem ou mulher. O comentarista era do Rio. Não me lembro se era o Heraldo ou se era o Álvaro Oliveira Filho. Não vou me recordar. E o âncora era eu. Âncora antes, no meio e depois. Na hora que eu fui passar para o Oscar Ulisses a transmissão do segundo tempo, quem abriu a transmissão foi São Paulo. Mas o intervalo e o final, o Rio comandou. E era eu. Quando eu fui devolver para o Oscar Ulisses narrar o segundo tempo, eu disse assim. E volta um dos mitos do rádio esportivo brasileiro. Entrou a vinheta dele, Oscar Ulisses. A gente não tinha vinheta no Rio. Em São Paulo é que soltou a vinheta. Era em rede a transmissão. O Oscarenta diz assim. Oscar Ulisses, hein? Oscar Ulisses. Repito. Oscar Ulisses. Parente de alguém? Parente de algum narrador? Irmão do Osmar Santos. Só isso, né? Que barriga abençoada dessa mãe, né? Só isso, né? Que mãe, né? Que mãe, né? Não, e outra coisa. É um crime que aconteceu com o Osmar na vida dele, né? A interrupção da carreira dessa forma. Um crime com a gente, né? Com a gente. Com a gente. Com ele, muito, mas com a gente também. Você conhece alguma narração melhor no rádio do que o gol do Basílio? Eu não conheço. Coisa linda. De emocionar até palmeirense, talvez. 77, depois do jejum de 24 anos do Corinthians. Eu não conheço nenhuma narração igual essa. O Edson Mauro, outro dia, citou uma outra que eu concordo com ele. Valdir Amaral no milésimo gol do Pelé. Eu concordo com ele. E eu vou citar uma do Garotinho Jajá, porque é meu ídolo, tá? O Garotinho é meu ídolo. Escrevei o prefácio do meu livro que eu vou lançar. Eu devolvi para o Oscar. Ele disse assim. Eu, mito? Olha a humildade do cara. Eu, mito, Filipão? Ana Thaís Matos entra e diz assim. E eu tenho uma honra enorme de dividir uma transmissão com você, Felipe. Que aval, hein? Hoje ela me bloqueou no Twitter. Ela me bloqueou no Twitter há dois anos, porque eu discordei de uma opinião dela. Democrática, né? Não, democrática não. Como é que muda assim? Eu não era um ídolo para ela? Mas você era um ídolo com que crachá? Da Rádio Globo. Pode seguir. É. É porque eu hoje estou no ostracismo. No ostracismo, não. Eu estou no ostracismo? Não, você não está no ostracismo. Mas você sabe que muito... Para o nosso meio... Amigo. Não sejamos polianos. Amigo. No nosso meio, o crachá vale mais que o talento. É verdade. É verdade. Eu consegui muitas coisas na minha vida porque eu trabalhei nove anos na Rádio Globo. Aliás, foi a terceira passagem. A última é que foi a maior. Em que eu fui injustamente demitido. E eu vou contar por quê. É, eu quero saber disso aí. Eu vou contar por quê. Então, voltamos ao café da manhã e eu vou procurar ser objetivo. Se não... Pô, se não... O Olímpia não ganha hoje. Aí... Não, isso é cota que já passou o jogo, tá? Aí... Aquele negócio, não sei o quê. Aí o que aconteceu? Michael Phelps era o fenômeno daquela Olimpíada. Era o fenômeno de todos nós, né? Porque era um deleite ver aquele cara nadando. Phelps e Bolt é a coisa mais linda do mundo. Nossa senhora, nossa senhora. Nós fomos ver, né, Matheus? Eu fui com o Matheus e ver o Phelps. Na Olimpíada? Pô, parabéns. Parabéns mesmo. E tu veio o Bolt. Eu não podia ver nada, que eu tinha que ficar preso nas transmissões. Eu não vi um evento. Mas muita gente viu a Olimpíada por vocês. Sim. Eu não vi um evento da Olimpíada ao vivo. Foi lindo. Nenhum. Eu não fui a um jogo do Brasil, por exemplo. É, foi muito lindo. Foi o momento mais bonito do Rio de Janeiro pra mim. Sem dúvida. Muito mais do que a Copa do Mundo. É, muito mais. Muito mais. Não há comparação. Não há comparação. Não há comparação. Só quem viveu. Pô, pingue-pongue não, pô. Tênis de mesa, né? Pô, pingue-pongue. Porra! Aliás, essa é uma história ótima. O Gilson Ricardo, um dia, ele ficava com raiva, viu? Marcelo, do Álvaro Oliveira Filho, pedir pra botar notícia de tênis de mesa no panorama esportivo. O Goiama, Cláudio Cano. Aí o Gilson falou assim, porra, Álvaro, porra, pingue-pongue no panorama é sacanagem. O Álvaro, porra, não é pingue-pongue. Ah, tênis de mesa, pingue-pongue, é tudo a mesma merda. Bom, aí voltando, gente. Eu não posso ficar fazendo parênteses, não chego no fim. Em dado momento, existia um narrador muito bom, por sinal, que veio de São Paulo, chamado Marcelo Gomes. Ele era da Globo São Paulo. Era da CBN São Paulo. Na verdade, que na época eram separadas as emissoras. E ele é o maior narrador de esporte amador que eu já conheci, no rádio, no rádio. Na TV, não, né? No rádio. E havia uma ordem, havia uma ordem para que toda vez que houvesse prova do Felps, interrompesse o que tivesse no ar, mesmo que fosse futebol masculino, mesmo que fosse futebol masculino. Jogo do Brasil, interrompe para narrar a prova do Felps. Narrar a história, né? A história. Decisão corretíssima, na minha opinião. Indiscutível. Mas a orientação era, só passa para o Marcelo Gomes narrar quando os nadadores fossem cair na piscina. Não na apresentação das raias. Vocês estão entendendo? O Marcelo Gomes se encheu. Eu sou o narrador do Felps. Entrou no estúdio na hora de uma prova do Felps. Eu era o âncora. Estava permitindo um jogo do futebol feminino da Olimpíada. Do Brasil. Era para interromper. Na hora que fossem cair, ele tinha que chamar, vamos dizer, Hugo Lago, narrador. Hugo! E atenção! Vai cair o Felps na água. Porque só queria saber do Felps. O resto dane-se, pô. E ele narrava a prova. Ou 100 metros, ou 200 metros. Aí é outra coisa. Ele entra no estúdio com a arrogância do narrador do Michael Phelps. Quase o treinador do Phelps, né? O cú medalhista, né? Ele queria ser. Ele queria ser. Como eu já vi isso? Passa, 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 passa. Para o coordenador, que era o Vitor Lessa. Hoje, hoje, aí cheio de coisa no canal do Lessa, parabéns para ele, mais de 60 mil inscritos. Parabéns para ele. Mas melhorou, porque coordenador, ele era péssimo. Ele vai, passa, passa, passa. Eu, opa, eu me meti. Não era chefe, eu me meti. Peraí, Marcelo. Eles estão apresentando os nadadores ainda. Ainda estava na raia 2, eu acho. Das 8. São 8, né? Não, não. Tem que passar. Não, senhor. Não é a orientação. O Vitor Lessa, ao invés de entender o que eu estava fazendo e me prestigiar, emudeceu. Por quê? Medo da chefia. Medo da chefia. Tem gente medrosa de chefe no jornalismo? Hoje? Sempre. De chefe? Que vai contra o jornalismo, que vai contra a ética. Não, mas eu não achei o que fosse medo, medo da chefia, que isso fosse culpa do chefe. Não. Aí a culpa foi só do Marcelo. Sim. Porque ele se arvorou de narrador do Phelps nas Olimpíadas e ele narrou todas as provas do Phelps, merecidamente. Não estou discutindo isso. Não, sim, mas a partir do momento que a ordem é só na hora que vai cair na piscina, ele teve, ele ainda teve pulso, teve a ousadia de contrariar uma regra. Ousadia. Pulso não, teve ousadia. Eu não digo nem só a ousadia. Mas ele sabia, ele sabia, como o chefe no Rio era de São Paulo, André Sanches, ele sabia que o André Sanches não ia falar nada, não ia chamar a atenção dele. Se fez valer disso. Eu me meti, eu me meti, o Vitor Lessa se omitiu, eu aí, passa, o Vitor Lessa ligou para a cabine da Rádio Globo no Maracanã, para o telefone interno, mandaram passar, e minto, eu acho que eu estou, não estava apresentando as raias ainda, um minuto antes, estava na expectativa da prova. Se fosse na raia, ele já teria caído, porque ia apresentar oito nadadores e já tinha passado. Ele aí narrou, não sei o quê, bababá, acabou. Esse foi um episódio. Agora o segundo que vai anteceder a minha suspensão nas Olimpíadas, porque eu fui suspenso nas Olimpíadas. Ah, do meio da Olimpíada? Na mesma Olimpíada. Isso, quase o doping. Um coordenador, eu não vou citar o nome, tá? Porque... Eu não vou citar porque ele pode ouvir e dizer que eu não estou falando a verdade. E pode pedir direito de resposta, você vai ter que dar. E ele vai contar mentira. Então, eu não vou falar o nome dele. Tá. Tá, respeita, tá? Eu já falei o nome dele hoje, antes. Aconteceu o seguinte. Ele ganhou ingresso para ver um jogo de handball feminino num sábado de manhã. Lá em Deodoro? Não. Era na Barra. Aqui na Barra. Ah, tá. Era no Parque Olímpico, eu acho. Era? Era no Parque Olímpico. Não, no Parque Olímpico é natação, né? Era um complexo, onde tinha basquete. Centro Olímpico, exatamente, Matheus. Centro Olímpico. Onde tinha as competições de basquete, handball, etc. Vôlei, talvez. Não, vôlei era no marcanzinho. Eu cheguei a ver... Ciclismo era no Parque Olímpico também? Era, né? Não, no Deodoro era tiro. Não, eu vi basquete em Deodoro. Então, alguns jogos. Outros eram aqui. Outros eram na Barra. Bom, ele ganhou o ingresso. Aí foi com a namorada. Ele ganhou dois ingressos. Aí foi com a namorada. Num sábado de manhã. Ele tinha que estar na Rádio Globo às duas horas. Era o coordenador da jornada. Uma e meia, uma e trinta e cinco, vinte para as duas. Nada de chegar o rapazinho. O André Sanches, que era o coordenador da Olimpíada, que estava na chefia, sabe nada. Mas era ele. Sabe nada. Hoje é, até hoje. Sabe nada. O André Sanches, chará dele, do Corinthians, sabe mais do que ele de futebol, do que ele de rádio. Mas 600 mil vezes. Então era ruim mesmo. Ótima provocação. E o André Sanches, do Corinthians, é diferenciado dele. Graças a Deus, para o André Sanches, do Corinthians. Porque o Sanches, do Corinthians, é com Z. O dele é com S. O André Sanches, desce e me pede, não por isso. E eu fiz. Felipe, você se incomoda de coordenar a abertura da transmissão? A abertura do programa? E então o programa, na Rádio Globo, que eu apresentava aos sábados à tarde. Mas naquele sábado, em virtude de um jogo, era outro âncora. Uma coisa assim. Isso eu não vou me lembrar detalhes. Intimamente, eu te confesso, eu não gostei do pedido. Porque eu já não era coordenador há anos. Eu era homem de microfone. Mas tudo bem. Como a minha vaidade é pouca, a minha vaidade é anormal de qualquer ser humano, o que é um dos problemas da imprensa, ninguém tem vaidade normal, é tudo acima da média. É, o ego é maior que o talento todas as vezes. Mas isso não há a menor dúvida. Com raríssimas exceções, e desculpa, eu sou uma delas. E quanto mais talentoso, o ego parece ser menor, né? É porque não precisa aparecer. Tem o próprio talento, entendeu? Eu não sou um bom entrevistador? Eu acho. Eu acho que sou. Eu entrevisto aqui, no estúdio de vocês, para o Felipe Cardoso Sem Freio. Olha a propaganda. Bom, vamos continuar. Se inscreva no canal. Não, já está paga, pô. A propaganda eu já paguei. Porra, deixa eu voltar. Aí você não ficou satisfeito. É, não fiquei satisfeito, mas fiz. Mas o cara estava com a namorada ainda na rua, até então. Não tinha chegado ainda. Entendi. Não tinha chegado o handball. Problema de trânsito. Isso. Era da barra para a glória. Mas todo mundo sabia que tinha problema de trânsito naquele período. Era óbvio. Ele não podia ir ao jogo, porque era 11 horas da manhã. Não ia dar tempo de chegar às duas. Porra, um jogo de handball é longo. Não ia chegar a tempo. Era handball feminino. De repente, ele gostava de ver as meninas jogando. Não é verdade? Não, mas era uma seleção legal mesmo, do Brasil. Eu adoro o handball. E o feminino é muito melhor que o masculino. O feminino brasileiro estava muito bem. E é muito melhor que o masculino, historicamente. Eu fui no jogo de handball também. Elas gostam de futebol feminino. Eu gosto de handball feminino. Eu gosto. que elas ignoram. As jornalistas mulheres hoje ignoram. Ignoram a biadade. Ignoram a Ana Marcela Cunha. Ignoram o voleibol feminino do Brasil. A Ana Marcela Cunha, que é uma das maiores... Só uma pausazinha. Sim. Uma das maiores atletas em resultados do Brasil. É... O problema é que ela é militar, né? Sabia disso? Ah, é por isso? Não, não sabia. Ah, então o motivo é esse. Ah, entendi. Pode ser coincidência. Pode ser coincidência. Pô, Globo News, então, não entrevista ela, né? Pode ser coincidência. Pode ser coincidência. Bom, vamos lá. Pode ser como pode não ser. Bom, vamos lá. Bom, voltando, senão não acaba. Eu perco o fio da meada. O fio da merda, como diz o outro. Aí o rapaz ainda está ali na linha amarela. E você já está lá trabalhando. Não, não, vamos lá. Entra duas horas da tarde a transmissão. A coordenação, qual era a função dela? A Rádio Globo fez uma baita cobertura nas Olimpíadas. Tinha repórter em todos os esportes, externamente. Na praia, fazendo vôlei de praia, porra, fazendo natação. Aliás, a menina que fazia natação, ai, meu Deus, era de São Paulo. Amiga da Ana Thaís Matos, ah, era excelente. E sumiu do rádio, da imprensa, deve estar com outra função agora e eu não conheço. Pô, daqui a pouco eu lembro o nome dela. Excelente, sabia tudo de natação. Espetáculo, ah. Talvez por isso que a gente não esteja aí. É provável, provável. É, porque eles só gostam de ruim, né? A gente não pode fazer nada junto, não, Felipe. Vambora que a gente vai... Então... Se a gente ficar aqui, a gente vai sair aqui ao gemado, vamos. Aí vambora. Quando a gente sair, já está 3x0, Olímpia, pô. Aí... Aí ele liga, isso vai cortar, porque... Pô, já tem o jogo. Ah, não. Não? Vamos lá, pode deixar. Pode deixar, é brincadeira, não tem problema. E a gente joga limpo. Estamos gravando aqui antes do jogo. Não, é? Não, mas olha... Porque por aí, por aí, tem que estar ao vivo. Tem que estar ao vivo? O programa está indo lá. Estamos na live. É, não. Uma baita boa gravação, estamos na live. Está de noite aqui. Aqui tem dois papos, não. 19h33, dia 10 de agosto, esquece. Então é brincadeira, porque eu não estou torcendo para o Olímpia. Eu quero flafru nas quartas de final, porque eu quero o bem do futebol do Rio, pô. Estou falando sério, não estou de sacanagem, não. Aí... Entrou. Qual é a função do coordenador? É ligar para botar no ar, porque naquela época era celular. A gente não tinha linha nos locais, em todos os locais, porque é impossível. Impossível, é. Sai muito caro. Aí, Ana Thaís Matos fazia muito vôlei de praia. Era o esporte que ela fazia mais. Ana, está tudo bem? Entra aqui no giro de destaque. Ela falou assim para mim, você, Felipe, me ligando, até ela estranhou. Já não era para você falar. Porque não é função minha. Não que tivesse problema. Eu já fiz muita produção em rádio, antes de ir para o microfone. Mas eu estava fazendo gerado por um irresponsável. Isso me irritou. Aí é que vem o problema. Vamos esquecer a coordenação. Ele chega. 20 para as 3. Eu... Quicando de raiva. Ele entra no estúdio. Eu não sou chefe dele, mas ele estava me prejudicando, porque ele chegou tarde. Foi o irresponsável. Porra, vai coordenar, porra. Eu já fiz a tua parte aqui. Calma. Calma o cacete. Vem coordenar por bem ou por mal, eu falei. Ele foi e partiu para cima de mim. Partiu o quê? Para... Para me agredir fisicamente. Que loucura. Como assim? Eu vou dizer a você quem é que segurou ele. Hugo Lago. Porra, o Hugo Lago é grandão. Não, mas não por isso. Que isso? Está maluco, cara? Eu não vou falar o nome dele. Tá. Eu já falei o nome dele antes. Gravando, já falou? Já. Então você volta aí e coloca aqui na descrição aqui quem você acha que foi. Boa. Se acertar, você vai ganhar um sorvete. Pô, sorvete? É, eu estou duro, cara. Não tem dinheiro, não. O picolé do China, não vem achar que é chicabão ou não. O chicabão não tem dinheiro. Pô, no meu canal eu dou caneca do Felipe Cardoso sem freio, do camisa do São Cristóvão, pô. É? É. Então, quem acertar lá no canal... Eu dou uma caneca do meu. Vai ganhar uma caneca. Felipe Cardoso sem freio. Mas tem que acertar. O primeiro que acertar, coloca aqui nos comentários. O primeiro que acertar vai ganhar uma caneca do Felipe Cardoso. Está impressionado com a história, Marcelo Santos? Não acabou ainda, não. Aí o valente lá, todo bronzeado de sol. É, o valentinho. Não, bronzeado de sol não, porque eu acho que foi no ginásio, não pegou nem sol. Era handball, era fechado. Partiu para cima de mim. Que bacharia, hein? E o Hugo Lago e, se não me engano, o Diogo Branquinho, que era o operador de mesa da Rádio Globo nas transmissões esportivas, segurou. Apartaram. Foi rápido. Ele também, ele partiu para cima, mas ele não ia me agredir muito, nada disso. Não ia. Não porque eu fosse reagir. Porque ele não era de agredir ninguém. Ele ficou chateado com a maneira que eu falei. Agora, eu fui injusto com ele? Não. Estava no teu direito. Eu só disse o seguinte, você vai assumir a coordenação por bem ou por mal. Ele não gostou da expressão por bem ou por mal. Direito dele. Assumiu. E eu voltei lá para cima, para ficar na redação, que eu não tinha transmissão na hora. Fiquei lá. Ele foi o André Sanches. Eu vi o André Sanches descer. Porque o estúdio da Rádio Globo era no terceiro andar e a redação no quarto andar. Eu vi o André Sanches, nosso chefe, descer. E eu desci atrás. Não por desconfiança de nada. Alguma coisa eu ia fazer lá embaixo na hora. Fui tomar uma água. Não tinha no quarto andar. Você não vai me lembrar desse detalhe. Não foi para ir atrás do André Sanches. Quando eu desço, a figura estava chorando no corredor. O André Sanches, evidentemente, foi perguntar a ele o que tinha havido. Ao invés de ele inventar alguma desculpa, ele me entregou a minha bandeja. E contou tudo. A versão dele? Muito provavelmente. A versão, não a versão mentirosa, mas a versão pela metade. Digamos assim. Sabe o que aconteceu comigo à noite? Eu fui suspenso. Sem ter direito à defesa. Aí, suspenso é o quê? Não trabalhar na cobertura por um tempo? Ficar um tempo sem trabalhar. Eu, inclusive, ia fazer... Tinha um cara de Minas, chamado Marcos Guiotti, da Globo Minas. Ele ia fazer o horário da madrugada, meio-dia às duas. Tinha um programa de resumo da Olimpíada. A mulher dele veio para o Rio. Eu ia fazer para ele, para ele ficar com a mulher dele. Eu sou ruim à beça, né? Eu sou um cara muito ruim, muito mal. No dia seguinte, reuniram-se os competentes, Robinson Vasconcelos e André Sanchez. Competentes, entre aspas. E o Marcos Guiotti, que eu ia fazer o horário, mas eu, como fui suspenso, ele teve o que fazer. Eles só me comunicaram a suspensão. Não me deixaram dizer uma palavra. Isso é ditadura para mim. Isso para mim é ditadura. Tem outro nome? Não. Ainda mais numa empresa de comunicação, né? E outra coisa, o cara estava pré-disposto a me prejudicar. Porque, sincero e honestamente, Rodrigo, quem é que faz mais falta na cobertura da Olimpíada? Eu ou esse cara? Ainda prejudicou a audiência, né? Eu não sou prepotente, não sou arrogante a esse ponto. Não, não. Espera aí. O que eu estou falando não é... Eu tinha meu público. O que eu estou falando é a falta de respeito com quem está ali assistindo aquele produto. Uma super cobertura e não ver um dos nomes da cobertura, obviamente que isso aí prejudica quem está assistindo. Prejudica não. E mais... Incomoda quem está assistindo. Incomoda. Olha, olha. Tem jogo Flamengo, é 9 ou 9 e meia? Irmão, isso aqui é sem freio. Não, mas é 9 ou 9 e meia? O quê? O jogo? O jogo é 9, né? É, o primeiro foi às 9 também. Aí me comunicaram à noite. Te ligaram? Não, não. Ao vivo. Deixa eu me lembrar agora, tenho que puxar pela memória, que tem muitos anos. Foi 2016 isso. Foi o ano que eu fui demitido. Mandaram você para casa, não? Me mandaram para casa. Eu estava suspenso por tempo indeterminado. Sem eu ter direito a dar uma linha de... A falar uma linha de defesa. E com o rapaz do handball, nada? Nada aconteceu, nada aconteceu. Que bacana, bacana. É uma maneira de avaliar muito correta, né? Interessante. É por isso que eu digo que são dois incompetentes. Só? Incompetente? Não, eu estou sendo suave. Tá. Então, eu fui para casa. O Rafael Marques, ele era o coordenador do Rio, mas na Olimpíada o chefe era o André Sanches, porque o Rafael estava cobrindo a seleção brasileira na Granja Comari. Um dia suspenso, dois dias suspenso, três dias suspenso, nada de ninguém da rádio me ligar para falar nada. Mas você tinha problema com o Rafael Marques, não? Na época, não. Tá. Eu digo, meu Deus, eu vou ser suspenso até o fim das Olimpíadas. Vou ficar em casa até o fim das Olimpíadas e quando eu voltar eu vou ser demitido. Foi isso que eu pensei. É um pensamento errado, meu? Não, é meio óbvio. Meio óbvio. A minha esposa, Diana, tinha intimidade com o Rafael. O Rafael não tinha cargo de chefia na Olimpíada. Ele estava fazendo cobertura da seleção. Ele era repórter. Mas eu acho que ele, como coordenador do Rio, ele poderia, se ele quisesse, poderia ter pegado o telefone, ligar para o incompetente Robinson Vasconcelos e dizer, poxa, Robinson, chega de punir o Felipe, pô. Ele é importante para nós na cobertura. Ele é âncora nosso. Fez. Igual a Pôncio Pilatos. A minha esposa, eu estava, eu fiquei dois dias com ansiedade, com dores aqui, achando que estava infartando. Gente, se alguém desmentir isso aqui, eu processo, hein? É tudo verdade, hein? Não tem uma mentira aqui. Ok? Seus envolvidos, é tudo verdade, porque eu não sou mentiroso. Vocês é que são. Tanto que você está dando nome, né? Alguns. Outros eu estou preservando. Eu não sei por quê, mas estou preservando. A minha esposa ligou para o Rafael, para o celular dele. Pô, Diana, hoje que eu sou casado com ela até hoje, graças a Deus, uma grande companheira. Pô, Rafael, o Felipe está passando mal, pô. Ele tem que voltar a trabalhar. Olha o que esse cara está fazendo com ele. Esse cara é o Robinson, não é o Rafael. O Rafael finalmente pegou o telefone e ligou para o Robinson. Boa. Resolveu. O Robinson me deu o privilégio de ir na Rádio Globo me defender. Olha que cara legal. Se eu estivesse no lugar dele, Marcelo, sabe o que eu teria feito desde o início? Olha, nós estamos pensando em te suspender, mas você vai dar a tua versão. Ele fez isso? Ele fez isso? Além de incompetente, esse eu vou falar assim. Além de incompetente, ele é um escroto. Ele é um escroto. E como líder, porque para você ser comandar uma equipe, o mínimo que deveria fazer era eu, tá? Ouvi as duas partes. E outra, e depois que não tinha criança ali. Pois é. Chama os dois para conversar os dois. Queria me prejudicar, pô. Bota um do lado do outro e fala, olha só, o que aconteceu? É isso, isso. Como é que vocês vão resolver? Não, não vão. Então os dois suspensos. Ele já estava de implicância comigo. Entendi. Porque eu disse que o Tomás Belut era um tenista ruim. Ele era bom, o Tomás Belut? Eu não gosto de tênis. Eu gosto, ele era uma porcaria. É. Ele não joga nada. É, eu só conheço... Ele nunca venceu um torneio relevante. Ele me chamou e disse assim, poxa, Felipe, você fica criticando o Tomás Belut? Ele é um atleta brasileiro. Eu falei, eu não estou criticando o Tomás Belut, senhor Robinson. Eu estou criticando a performance ruim dele nas Olimpíadas. Eu não podia criticar o atleta brasileiro, Marcelo. Olha, eu cometi um erro. Aquela Iziane do basquete, é Iziane? Putz, Iziane, aquilo era uma máscara de uma perna danada também. Ela jogava de batom vermelho. Era uma perna danada. E eu critiquei. Eu errei. Por que você errou? Porque eu acho que eu discriminei o fato dela jogar basquete com batom vermelho. Era, é... Aí eu mereci ser chamado a atenção. E olha como eu tenho critério para as coisas. Bom. Aí te chamaram lá. Aí me chamaram. O Fera te chamou. Aí eu estou... Não, o Rafael ligou para o Robinson. Aí eu chamei. O Rafael tinha voltado para o Rio. Porque acho que a seleção estava concentrada. O jogo era no dia seguinte. Ele não precisava ficar em Teresópolis. Pode ir. O que é? Aí... Se quiser que eu encerre, me encerra. Não, não, não. Pode ir. Aí eu entrei na sala. Na sala do incompetente. Porque isso tinha, né? O cara, por mais incompetente que fosse, matinha a sala só para ele. Os incompetentes tinham sala exclusiva. Era pequena, mas tinham. Conheço bem. Aí... Aí eu comecei a fazer o meu discurso. Discurso entre aspas. Estou falando a verdade. Falei isso, isso, isso. Ele olhando para mim, o Robinson, fazendo assim, olha. Eu aí pensei comigo. Se é uma coisa que eu não sou, é burro. Por isso é que eu detesto gente burra. Ele fazendo assim com a cabeça. Eu digo, eu estou sendo longo. Eu estou falando muito. Porque era um monólogo. Pô, você acha que está falando muito? Olha a ironia. Eu digo, eu acho. Mas para você entender, eu tenho que falar longo. Não respondi bem? Eu chamei ele de burro, não chamei ele? Tu foi sem freio legal, é. Ele estava me sacaneando. Deixa eu sacanear ele também. Me manda embora. Mas ele foi inteligente para sacar a ironia? É uma boa pergunta. Talvez tenha sido. Porque ele não era burro. Foi um lápis de inteligência, então. Ele não era burro. Ele era incompetente. É diferente. Era muito incompetente. Nossa Senhora. Totalmente preparado para a função. Ele não sabia o que era a rádio, amigo. Nunca pegou o microfone. Ele chegou até o Milde. Porque eles chegam humildes. Sabem que não conhecem o veículo? Eles chegam humildes. Para tatear o ambiente. Olha, eu estou aqui para vocês me ajudarem. Aquele discurso leve e babaca. Sabe como é que é? Aquele discurso babaca. Que é só para fazer bom ambiente. Sabe como é que é? Armar a cama. Armar a cama. Aí eu dei o meu discurso não sei o quê. Não me tirou da suspensão. Ué? Eu só fui fazer o discurso. Sabe o dia que eu voltei, Marcelo? No dia de Brasil e Alemanha. Aí eles queriam o Felipe. A final da medalha de ouro. Eu fui ancorar. Que loucura. E esse dia eu voltei. Eu fiquei suspenso. Na competição mais importante para... Quanto tempo tem as Olimpíadas? 20 dias? É, três semanas, eu acho. Eu fiquei suspenso certamente 11 dias por aí. Que loucura. Quando fui suspenso, a Olimpíada não estava nem na metade. Aí o que eu fiz? Eu fui para casa, certo. Bom, a suspensão não acabou, mas eu não vou ser demitido. Porque não é possível me demitir. Depois do que eu contei. Nisso, eu já tinha feito as pazes com aquele senhor. O do banheiro. O que tinha aí do banheiro, que estava chorando. Por iniciativa minha. O mau caráter aqui. O mau caráter é ele, porra. Ele que é o mau caráter. E ele estava trabalhando normal, né? Normal. Não aconteceu nada com ele. Pelo contrário, deve ter ganho até uns pirulitos. Ou umas balinhas. Gostava de chupar pirulitos ele, será? Não, olha a sacanagem. Não, de forma nenhuma. Absolutamente. Tá bom. Ele deve ter ganhado umas Coca-Cola. Pronto. Entendi. Posso falar Coca-Cola? Posso. Aí eu voltei na final da medalha de ouro. Ótimo para mim. É. O jogo de mais audiência da rádio, eu estou ancorando. Brasil e Alemanha. Final da medalha de ouro, gol do Neymar de pênalti. Inédita. Inédita a medalha de ouro. Que ficaram... Ah, Brasil! Jogou com o time C da Alemanha. Ou eu estou mentindo? E ainda foram para os pênaltis. O Everton, hoje no Palmeiras, pegou um pênalti. E o Brasil ganhou de 5x4 nos pênaltis. O último pênalti convertido pelo Neymar. Medalha de ouro. Aí a gente entra, infelizmente, no pachequismo. Eu detesto ser pacheco. Mas a situação... Eu abomino o pacheco. Mas a situação exigia isso. A situação exigia. Era inédita a medalha. É. Agora já ganhou outra de ouro. Que eu vibrei muito mais contra a Espanha. A última. Mas por não estar trabalhando? A última de Tóquio. Não, porque eu achei mais bonito. A ganhar no Maracanã teve todo um simbolismo, né? Teve um simbolismo, mas o time era uma merda da Alemanha. É. A Espanha jogou com um time igual ao Brasil. É. A Alemanha era uma merda. O Brasil empatou de um a um no tempo normal. E não fez gol na prorrogação. Foi para os pênaltis. Mas... E aí? E aí? Último dia da Olimpíada. Brasil e Alemanha fechou a Olimpíada. Acho que foi no último dia o jogo. Tinha um boxeador, que eu vou esquecer o nome agora. Esquiva Falcão. Não sei se era ele. Disputava um bronze no último dia. E o narrador, o Marcelo Gomes, ia narrar a luta. E a gente estava fazendo a repercussão da medalha de ouro do Brasil. Você sabe como é que ele entrou no estúdio? Olha, Felipe. Assim mesmo. Olha, Felipe. Muito diferente da arrogância anterior. Olha, Felipe. O Esquiva, vamos dizer que seja o Esquiva. O Esquiva vai agora... Ele vai disputar bronze. Mas olha, você passa a hora que você quiser. Caraca. Das duas, uma. Ou ele é um puta do mau caráter. Ou ele teve consciência da falha dele. Mas alguém falou para ele que ele teve consciência? Eu duvido. Porque as pessoas que estavam ao redor dele só o enalteciam e babavam o ovo dele. Robinson Vasconcelos e André Sanches. Mas será que... Eu acho que a consciência foi dele. Sabe por quê? Ele quebrou o pé. Durante a Olimpíada, ele era de São Paulo. Ele teve uma fratura. Não chegou a ser fratura. Foi fissura. E eu... Eu disse assim, Marcelo, pega um táxi, você não tem plano? Pega um táxi, vai ao Copa Dó, que resolve isso na hora. Ah, eu vou fazer isso. Ele foi e voltou do Copa Dó muito melhor. Acho que com uma talinha, uma coisa assim. O pugilista é o Abner Teixeira? Não sei. Abner Teixeira? Pode ser. Eu não vou me lembrar o pugilista, Marcelo. É impossível. Minha memória não vai a tanto, não. Então, esse episódio aconteceu na Olimpíada. Aí é que vem a história da demissão da Rádio Globo. A Olimpíada, ela aconteceu, ela terminou, digamos, em julho, final de julho, por aí, agosto, por aí. Eu fui demitido no dia 5 de dezembro de 2016. Mas como ficou o clima pós-olímpico? O melhor possível, porque São Paulo foi embora. Entendi. O Robinson ficou. Mas não te deram sinais nessa reta final, vamos dizer assim? Você não sentia que a batata tá assando, nada? Não, de forma nenhuma. Só senti quando estava certo de que haveria uma lista de dispensas. Aí eu sabia que estava na lista. Com as alegações... Mas porque é feeling ou informação? Não, feeling. Feeling. Informação nenhuma, zero. E tinha gente que já sabia e não me falou. Que não gostava de você? Que eu achei que gostava, mas eu tive a certeza de que não valia nada. A partir daquele momento. Mas não era amigo, então? Eu achava que era. Porque amigo fala, né? Nós que falamos. Nós que falamos. Se ele estivesse, você falaria pra ele? Mas tinha cargo. E estava preso ao cargo. Achou que me falando, eu podia vazar. Mas se você estivesse no cargo dele e ele estivesse na lista, você falaria pra ele? Vamos falar uma coisa? Eu sou teu chefe. Você... Eu sei que você vai ser demitido. Certamente você saberá na véspera. Certamente. Eu não sou moleque. Eu não sou moleque. Bom, vou contar a demissão da Rádio Globo agora. Eu prossegui trabalhando normalmente a partir de agosto. Normal. Acabou a Olimpíada. Eu até ancorei um debate dos candidatos à presidência do Fluminense. Num domingo, meio-dia. O Heraldo é que apresentava enquanto a bola não rola. Mas era a folga dele. Eu, ético como sou, porque eu conheço o ambiente de rádio, que é um lixo no ambiente de rádio. Eu falei assim, Heraldo, é a tua folga. Troca a tua folga. Troca a tua folga. Apresenta o debate. Por que eu disse isso? Para ele não achar que eu cavei para apresentar o debate naquele domingo. Eu sou o mau caráter do cacete. Não sou, Rodrigo. Eu sou muito mau caráter. Ele disse assim, de jeito nenhum, Felipe. Eu estou de folga, você apresenta. Ótimo. Mas eu, eu cumpri minha parte. Sim. Ok? Apresentei o debate, os candidatos. O senhor Robson Vasconcelos me fez um elogio como se ele conhecesse alguma coisa de técnica de debate. Só rindo, cara. Me elogiou. Muito bom. Mandou um e-mail coletivo. Muito bom, muito bom, excelente, não sei o quê. E pode até ter achado excelente. Só que o nível de compreensão dele para ser excelente é duvidoso. Ou seja, a tua crítica em relação a ele não é pessoal. Até porque se você está criticando o elogio dele, o elogio dele não vale nada tanto quanto a crítica, então. Para quem não conhece nada... Olha, sinceramente, eu recebi o elogio do Robson Vasconcelos... Vale menos que a crítica, né? Eu acho que vale. Acho que vale. Acho que vale menos. Mas recebi o elogio. Sim. O Francisco Aiello, que é um puta de um amigo meu, até hoje... Esse não é mau caráter, não. Eu disse assim, Aiello, eram cinco candidatos à presidência do Fluminense. Os cinco no estúdio. E eu ancorando. Mário Bitancur, Celso Barros... Abade, tá, mano? Abade, eu acho que era o atual. Ou era ele que era candidato. Não vou lembrar. Não vou lembrar os outros, porque eram meio inexpressivos. Quem ganhou foi o Mário. Foi o Mário Bitancur. Foi o Mário? Não foi aquele de cabelo grisalho, não? Qual não é aquele de cabelo grisalho? Vê pra mim, Marcelo, por favor. Enquanto o Marcelo... Ó, enquanto o Marcelo procura, vai lá na Betano. Vai lá, usa o cupom BETPOD. Você pode ganhar até 500 reais de inscrição de boas-vindas. Mas olha só, é o que eu sempre falo. Aqui, ó. Tem o QR Code aqui, mas tem que ser com moderação. Não pode chegar e botar tudo que você tem, não. Faz pra se divertir, faz pra curtir, devagarinho, no sapatinho, beleza? Aí você pega esse debate aí, você faz esse debate. Eu fiz o debate e o Francisco Aiello, que é um grande amigo, um baita profissional, ele... Eu me lembro que ele ajudou muito, que eu ficava meio perdido. Quem é que eu vou perguntar agora? Porque eram quatro candidatos. Celso Cardoso, é isso? Não. Celso Barros. Kaká Cardoso, Mário Bitancur. Felipe Cardoso. Não, Felipe Cardoso não era candidato, não. Eles queriam, mas eu não fui. Está na tela aqui, ó. O Matheus botou aqui na tela a foto do debate, que é pra gente mostrar... Ele foi num domingo, enquanto a bola não rola, meio-dia. E a Aiello me ajudava. Felipe, agora é esse, pergunta pro outro. É porque tinha pergunta de um pro outro. Isso. E o Rafael Marques, ele fazia mediação, se tinha direito de resposta ou não. Foi a primeira vez que eu apresentei um debate de candidatos à presidência e o conhecedor profundo de rádio, o Robinson Vasconcelos, no dia seguinte me elogiou. Foi um troféu pra você esse elogio, hein? Foi, poxa. Eu guardo até hoje o elogio dele, até gravei, pô. Aí, dia... Eu fui demitido dia 5 de dezembro. Eu e os outros. Foram seis demissões ou sete? Eu vou lembrar agora. Já, já, porque eu lembro de todos os nomes. Então, no dia 27, 28 de novembro, eu fui demitido dia 5 de dezembro. Começou o zoom, zoom, zoom. Vai ter um passaralho. Vai ter um passaralho. Fulano tá na lista, o outro tá na lista. Ah, merda. Eu te confesso com toda honestidade, no momento que eu fui demitido, eu apresentava três programas na Rádio Globo. O futebol, de verdade, já tinha acabado. Acabou em 2014. E eu gravei com o Marcos Eduardo Neves e o Zeca Marques no meu canal, no Felipe Cardoso Sem Freio. E o Zeca Marques criticou um diretor de programação que a gente tinha, chamado Cláudio Henrique. Grande tricolor, por sinal. Ele até entendia um pouco de rádio. Não era um beócio de rádio, não. Mas esse que o Zeca criticou, eu vou criticar agora. Eu até hoje não sei porque o programa acabou. Eu sei. Deixa eu só fazer um parêntese. Esse programa que você tá falando, talvez, tem gente que não conhece. Futebol de verdade. Tá. Qual é o elenco desse programa? Eu, apresentando, Zico e Juninho Pernambucano. Zico, é o Zico, Zico. E Juninho Pernambucano é o Juninho Pernambucano. É o Juninho Pernambucano, Juninho Pernambucano. Exatamente. Entendi. Sabe como é que nós contratamos os dois? Eu dei uma sugestão ao Flávio Dias, que na época era assessor de imprensa do Juninho. Não sei se é ainda hoje. Atenção, vascaínos, hoje. Isso. Realmente, eu não sei se ele ainda continua com o Juninho. Eu acho que não. Fomos jantar na Barra, no Rio Designer, almoçar, almoçar, melhor dizendo. Eu, Juninho, o advogado do Juninho, Alexandre Almeida, o Flávio e o Cláudio Henrique, diretor da Rádio Globo. O Zico não foi. O Zico estava no Japão. Nós não tínhamos ainda pensado no companheiro do Juninho. Nós íamos fechar primeiro com o Juninho. O Juninho estava no Sport TV. Já estava lá. E ele queria fazer rádio. Tinha que fazer Rádio Globo. Lógico, estava no Sport TV. Tinha que fazer Rádio Globo. Quando o Zico voltou do Japão, o Cláudio Henrique, erroneamente, cismou que tinha que ser um personagem do Vasco ou do Flamengo, porque tinham mais torcida. Eu disse para o Cláudio o seguinte, Cláudio, esse programa não vai ser torcedor, Cláudio. O Juninho e o Zico não são torcedores, eles são analistas. Você viu o desconhecimento? E tem o respeito de todas as torcidas, né? Mas ele queria dar uma conotação de que a audiência era porque o Juninho era vascaíno e o Zico era rubro-negro. Uma bobagem total. É, desconhecimento. Mas tudo bem, isso... É, passa. Isso saía na urina. É. O Zico, quando voltou, nós chegamos a pensar, sabe em quem? Tinha acabado de abandonar o futebol. Leonardo Moura. Não. Porque a gente achava que o Zico não iria aceitar. Pô, mas aí vocês irem do Zico para o Leonardo Moura. Mas não tinha muito personagem do peso do Zico. Porque ele é uma porta, não sabe falar, não sabe nem falar. Vai, continua. Tudo bem, mas ele era um jogador importante do Flamengo. Midiático. Eu acho que ele estava jogando ainda, a gente desistiu dele porque ele estava jogando ainda e ele não ia aceitar. É, devia estar... Pô, o Flamengo não devia... Pô, o Flamengo não ia deixar. Ele ia ter que ter compromisso toda segunda-feira. Não tinha nem... Não, não, não. Ele era do Flamengo. Não, senhor. Ele era do Flamengo. A gente pensou no nome dele, ele era do Flamengo. Gente, ainda bem que não deu certo. Os caras pensaram no Léo Moura e atiraram no Zico. Não, não foi isso. Só para o Flamengo imaginar. Vamos. Foi o contrário. Porque a gente achou que o Zico, como um cara muito ocupado, não iria ter tempo. Tanto que na estreia ele fez por telefone. Olha. Ele estava em Tocantins. Ele é tão profissional, o Zico. Tão profissional. Ele pegou um avião de Tocantins para o Rio. Acho que tinha voo direto. Ele veio direto para o Rio. Ele fez o programa do aeroporto. Que maneiro. Porque era um programa de estreia. Ele não conseguiu chegar a tempo no estúdio. E são parênteses. Aí o Zico voltou. E o Cláudio Henrique, na minha opinião, corretamente, eu não critico só não. As coisas certas deles eu falo. Ele disse assim, Felipe, o Heraldo Leite tem muito trânsito com o Zico. Vamos botar ele no meio campo para convidar o Zico. Eu disse, sem problema nenhum. Pode botar. Aí foram almoçar Zico, o Heraldo e o Cláudio Henrique. Eu não fui. Já teria a definição de que eu seria o apresentador. Já estava certa. Eu seria o apresentador. Sabe por quê? Porque o Juninho exigiu que fosse eu. Olha. Porque ele me ouvia e sabia da minha independência. Mas você era muito amigo do Juninho? Não. Absolutamente. Porque ele foi um dia no Galera da Bola à tarde, na Rádio Globo. Ele estava mudo há anos. Eu convenci o Flávio Dias a levar o Juninho. E ele percebeu o nível de entrevista que eu fiz com ele. Eu fiz uma entrevista com o Juninho histórica no Galera da Bola durante duas horas. Não tinha jogo no dia de Carioca. O Juninho era super difícil de dar entrevista, de se abrir. E ele é um cara muito sério, né? Quando ele se abriu, aquele número de vezes, aquela eternidade de vezes que o senhor Eurico Miranda, que Deus o tenha, mandava os jogadores do Vasco não darem entrevistas, o Juninho rompia. Sim. Ele rompeu em Figueira de Mello, num treino do Vasco. Eu lembro como se... Eu tenho muito boa memória, graças a Deus. Aí o Juninho quis que eu apresentasse o programa porque ele considerava que eu era o mais independente da equipe. E, modéstia à parte, eu era. Porque eu não tenho rabo preso. Um dia eu ouvi de uma figura feupuda do rádio, ou ex-figura feupuda do rádio, eu não critico o ídolo. Eu virei e falei assim, quer dizer, então, que se um dia o Gabigol der um soco na cara do juiz, você não vai criticar ele porque ele é ídolo. Existe um negócio desse? Não. Pelo contrário. Quanto maior a sua responsabilidade, o maior exemplo você tem que ser. E outra coisa. Quanto mais você critica o ídolo, mais independente você é. Lógico. Porque eu não estou querendo ser populista. É. Bom, eu não contei da demissão. Não, mas... Eu tenho que acelerar. Não, tudo bem. Mas é porque é importante, esse capítulo do programa é importante. É. Porque a gente está falando aqui de um programa que marcou a época. Não há a menor dúvida. Um programa que eu não me lembro. E eu não falo para puxar saco porque eu sou zero puxar saco. Eu também. E eu gosto que não seja de mim também. Eu não me lembro de um programa, nem antes, nem depois, que tivesse esse nível... E que as pessoas lamentassem tanto ter acabado. E foi rápido, né? A minha percepção é que foi rápido. Ele começou no dia 14 de março de 2013. Eu sei que é 14 de março porque é aniversário da minha mulher. É 14 de março. Começou no dia do aniversário da Diana. E foi até quando? Foi até a Copa do Mundo. O programa teve a Copa de 2014. Acabou a Copa em julho. É, por aí. Ele foi até o fim do ano. Durou um ano e meio. Um ano e meio. Um ano e meio. Desperdício isso, hein? Aí você vai me perguntar por que o programa acabou. É, por quê? Não sei. Nunca fui informado. Qual foi a justificativa? Eu só sei um... Justificativa? Eu não sei o motivo. Então, eu não sei a justificativa. Não, mas nem a versão oficial? Não teve uma versão oficial? Não. O Zico, eu sabia que ele não ia renovar. Eles fizeram um contrato de um ano e prorrogaram até o fim do ano. A gente começou no meio de 2013. Eles fizeram um ano de contrato, os dois, e empurraram o contrato até dezembro de 2014. O advogado do Zico, José Simões, pode ser? Antônio Simões. Antônio Simões. Antônio Simões, exatamente. Era uma sílaba de mentira, você pode confiar em mim. Eu acho que você já percebeu que eu sou sério. O Juninho ficou meio atônito. Porra, porra, o que que eu vou fazer? A Rádio Globo, ao invés de chamá-lo ou chamar o Zico e o Juninho... Sabe a alegação do Zico? Que a Rádio Globo não dava feedback a ele. Ele, por exemplo, ele fazia o programa de segunda-feira, ia para o estúdio. Sabe quem ligava para o Zico? Eu. O Rafael Marques. O comando não passava nada. Lá em cima, tratavam ele como se o Zico fosse... Mais um. O Ziquinho. Era assim que a Rádio Globo tratava o Zico. Que loucura. Ele não tem motivo para sair? Claro que tem. Lógico que tem. Claro que tem. Um programa que marcava a época. Quem vocês levaram nesse programa? Fala três. Os três principais? Eu lembro de um que... Fala. O maior técnico que eu conheço. Vanderlei Luxemburgo. O maior técnico que eu conheço. Se você quiser, você pode botar a foto. Matheus, já sabe, né? Eu, Vanderlei, Zico, Juninho, estúdio super lotado da Rádio Globo. Pode botar a foto se vocês quiserem. Vamos botar. Até vai colocar. Vocês eu deixo. Que louco. Porque outros babacas eu não deixo. Quem mais? Paolo Guerreiro jogava pelo Flamengo. O maior ídolo do Flamengo naquele momento. Principal com a tratação do Flamengo. Mas a gente falava com ninguém também. É. Iam jogar Flamengo e Vasco. No domingo... O programa era segunda. Domingo era Flamengo e Vasco. Ele deu uma declaração maravilhosa. Ele disse que ia ser 3x0 o Flamengo. E o Vasco ganhou aquele dia. Aquele domingo. Quando ele disse que foi 3x0 o Flamengo... Pô, você imagina a chuva de torcedor do Vasco ligando para a Rádio Globo... Mandando... Pô, Guerreiro para puta que pariu. E o Vasco ganhou do Flamengo. Eu não sei se o Vasco tinha time melhor. Isso eu não lembro. Não tinha. Fred. Luminense. Tá bom. Sabe quem conseguiu levar o Fred? Juninho. Sabe o apelido do Fred para o Juninho? Paraíba. Ele chamava o Fred de Paraíba. A única exigência do Fred não queria público. E a gente respeitou. É, lógico. Nesse dia... Deixa eu contar essa do Fred, porque essa é ótima. Neste dia... O programa era... Eu, Juninho, Zico e Fred. Que mês, hein? Por causa dos outros, não por minha causa. O Zico disse para mim um dia o seguinte... Felipe, eu nunca ouvi... Eu nunca vi um programa tão bem conduzido em rádio. Olha isso. Fiquei emocionado, cara. É. Fiquei emocionado. Que o Zico também não é de jogar palavras ao vento. E o Zico escuta. É. O Zico não dá entrevista para aquele maluco que fica gritando e xingando o jogador do Vasco. Você sabia? Porque ele percebeu quem é a figura, né? Ó. Não vou falar o nome. Não. Todo mundo sabe quem é. Todo mundo sabe quem é. Faz vergonha até para o Vasco caindo. Ele não dá entrevista. E ele não se recusa a dar entrevista para ninguém. É. O Zico é um lorde. Ele dá exclusiva para todo mundo. É um lorde. Dá ou não dá? Para todo mundo. Igual o Pelé. É um lorde. Isso aí. O Pelé andava exclusiva. É. Eu fiz uma pergunta para o Pelé no aeroporto. Não fiz mais porque eu não quis. Eu fiquei com... Eu fiquei com vergonha. Não ele não queria responder a segunda. Eu fiz uma pergunta aí. Uma. Não me lembro o assunto. Eu me orgulho de ter entrevistado o Pelé, ter feito uma pergunta a ele no aeroporto. Marcou para sempre, sua vida. O Rafael Marques, na Rádio Brasil, Pelé veio... Não sei se foi na Calçada da Fama, do Maracanã, uma coisa assim. Pode ser. Ele subiu. O Rafael era um ótimo repórter. Repórter, ele era ótimo. Subiu num carro onde estava o Pelé, entrevistou o Pelé com o celular exclusivo na Rádio Brasil. Com a marca dele. Bom, voltando. Eu estou falando... Aí o Zico não quis... O Zico... Ah, o Fred. É. O Fred estava no estúdio e só pediu que não tivesse público. O direito dele, pô. Qual o problema? Talvez achando que a maioria fosse ser rubro-negra também. É possível. Provavelmente isso. Com a maior torcida. Ele fazia muito gol no Flamengo. Para mim, o maior ídolo... Só te cortando também rapidinho. Para mim, o maior ídolo dessa década de 2010 para cá... Eu acho mais. Para mim, o maior ídolo do futebol carioca. Ah, do futebol carioca. Do futebol carioca. Eu acho o maior ídolo da história do Fluminense. Sem dúvida. Para mim, sem dúvida. O Castilho, eu não sei, porque eu não vi jogar. É. Não, para mim é Fluminense. Agora, é mais que Assis. Mais que Juliana Veloso. Que era uma grande... Está de sacanagem, né? Antes do Fred, quem era o maior ídolo do Fluminense? Ele está me sacaneando. Realmente, o Fluminense não é um clube de muitos ídolos. Não, tinha bandeira do Pedro Bial, pô. Ah, que bandeira do Pedro Bial? Tinha. Bateu os põe na tela. Ah, espera aí, pô. Do João Soares, do Pedro Bial. Tem que ser uma entrevista séria, pô. Isso não é sacanagem, não, pô. Não força. Pô, Romerito foi ídolo, pô. Revelino foi ídolo. E o Fred é muito maior que os todos esses. Muito maior. Até pelas conquistas. E pelo amor que ele tem ao clube. E aí você está sentado numa mesa com o Fred, Zico e Juninho. Ou seja, o maior ídolo da história do Flamengo, o maior ídolo da história do Fluminense e um dos maiores... Alguns acham que é o maior do Vasco. Alguns acham. Mas se não for o maior ídolo, o autor do gol que considera o mais importante da história do Vasco. Contra o River Plate, de falta, né? De falta. Contra o River Plate, sensacional. Aí aconteceu o seguinte, Marcelo Santos, meu amigo Marcelo Santos. Entra o narrador da Rádio Globo no estúdio. Não vou dizer o nome. Tá. Comunicando não, né? Negativo. Já tiramos um. Pô. Já tiramos um? Não, não, não. Não provoca porque eu não vou dizer. Não, eu só perguntei isso. Falei nada. Não vai fazer por eliminação, não. Eu não sou bobo, não. Entra o narrador no estúdio. Ninguém chamou. Ah, o que foi fazer ali? Ah, o que foi fazer? Senta no estúdio, na mesa onde a gente estava. Ficou olhando um pra cara do outro assim. O que é isso? Caiu de paraquedas na cara de pau. Não que eu não conhecesse. Era um locutor importante da Rádio Globo. Sentou ali. Entrou o comercial, ele virou e falou assim. Eu só estou... Falou para mim. Sem o Juninho Zico e o Fred ouvirem. Foi no meu ouvido. Olha, eu só estou aqui porque o Cláudio Henrique pediu para eu vir aqui fazer uma pergunta para o Fred. Eu, nessa hora, a minha vontade foi mandar ele para a puta que pariu. Mas como eu estava com o Fred, eu não vou fazer isso. Eu não vou dar esse gostinho. E ele é gante na frente do convidado, jamais. E mais? Nem que fosse o Fred, qualquer convidado, qualquer pessoa de fora. Não, nem que não tivesse ninguém. Nem que não tivesse convidado. Porque, às vezes, o convidado entrava para o telefone. Não dava para levar ninguém no estúdio. Seria elegante. E eu tive ainda... Não, eu tive ainda, Marcelo, que apresentá-lo... Olha, aqui está no estúdio fulano de tal, papapá. Ele vai escutar, ele vai saber que é ele. Aqui, papapá. E aí, ainda homenageei-o. Que bacana. Eu botei o gol do título brasileiro em presidente prudente contra o Palmeiras, em 2012. O terceiro gol foi do Fred. Ele narrando. A vaidade foi lá para cima, então, né? Ele não merecia nada daquilo, mas eu fiz. Sabe por que eu fiz? Porque eu sou profissional acima de qualquer coisa. Se é para fazer, vamos fazer. Esse senhor... Eu não gosto dele como pessoa. Não é não gosto. Tem muitas restrições como pessoa. Não estou falando nada além disso. Só tenho restrições como pessoa. Mas, quando abre o microfone, para mim, ele é o melhor do mundo. Eu sou profissional. Entra o Fred. O Fred também não entendeu. Ficou sem graça. Tipo assim... Estão me usando. Não. Por que tem mais um aqui, se eles só me disseram que vinham o Âncora, o Juninho e o Zico? Eu, o Fred não estranhou. Porque eu era o apresentador. O Zico... Ele pode ter achado isso. Que estão usando a imagem dele. Claro que sim. Até podia. Estão se aproveitando da minha imagem. Eu acho que ele não gostou. Sim. Mas, como eu botei o gol, aí ele analisou. Porque isso homenageia a ele. Sim. O Fred, ele é tão ser humano. Gosto muito de Fred. Tão ser humano. O Fred, escuta, pelo amor de Deus. Se o presidente e o Diniz começarem a fazer bobagem na reta final do ano, aconselhe a eles, Fred. Você aí não faça política. Se você achar que eles estão errados, se você achar que eles estão errados, é só um parêntese, tá, Rodrigo? Se você achar que eles estão errados, fala que eles estão errados, Fred. Qual é a tua dificuldade em fazer isso? Você é ídolo, Fred. Não seja diferente como dirigente, Fred. Por favor. É só um parêntese. Eu disse para o Fred, no programa, no microfone, com o microfone aberto, antes da figura entrar, a outra, eu disse assim para ele, eu vou falar um negócio, Fred, que eu jamais pensei que eu fosse falar de alguém. Porque eu não sou, eu, Rodrigo, eu não sou e nunca serei baba-ovo de jogador de futebol. Ele jogava no Fluminense, na época. Você me tira do sério. Foi o único cara que eu falei isso há tempo, que me tirava mesmo. Eu, como torcedor do Fluminense, nas horas vagas, não no microfone, a maioria é torcedor no microfone, eu não. Eu vibrava com todos os gols do Fred, porque eu adorava o Fred como jogador. Eu achava ele um puta atacante. E era mesmo, meu irmão. Porra, sensacional. E era mesmo. Aí, o senhor rapazinho foi homenageado com o gol do Fred, 3x2 sobre o Palmeiras, Fluminense campeão brasileiro. E depois foi embora. Levantou e foi embora. Que legal. Fez uma pergunta prolixa para o Fred, porque ele não sabe perguntar sem ser prolixo. Nunca soube apresentar programa. Sempre apresentou muito mal o programa. Levantou e foi embora. A produção... Eu chamei o Rafael Marques, que era o que estava na produção no dia. Eram produtores o Rafael e o Emerson Rocha. O Rafael era o produtor, digamos, acima do Emerson. O Emerson era de estúdio. Eu acho que o Emerson estava de folga naquela segunda-feira. Pô, o programa era só as segundas, de 8 às 10 da noite. Eu chamei o Rafael no intervalo e falei assim, Rafa, a gente tem que falar com o Claudio Henrique, isso não está certo. O cara invadiu o estúdio sem ser convidado para o programa. Eu faria isso, por exemplo, se ele estivesse apresentando? Eu ia dizer para o Claudio Henrique, não, eu não vou. Só se eles me chamarem. No mínimo deselegante. Mas ele até pode ter dito isso ao Claudio. O Claudio, como não entendia porra nenhuma nessas horas, não tinha sensibilidade nenhuma. Não, não, eles não vão se incomodar, não. No fundo, a gente não se incomodou, mas a gente ficou constrangido, pô. Ele não era para participar do programa. Por que ele participou naquele dia? Está tudo errado, amigo. Foi a única vez que ele participou? Única, graças a Deus. Graças a Deus. Como ele tinha importância na equipe, a gente engoliu. E tinha um clima ruim com essa pessoa? Não. Eu? É. Não. Não? Não. Eu conseguia conviver. Mesmo, eu confesso, eu tendo dificuldades, eu sempre tive esse defeito. Eu sempre tive dificuldade de conviver com o que eu não gosto. Mesmo no ambiente de trabalho. Pode ser um defeito. Mas eu sou assim. Mas aí, então, você comanda esse programa, que foi um baita de um sucesso. Você vai para a Olimpíada, tem essa questão aí. Não, a Olimpíada foi depois. Não, sim. Fazendo, voltando a ponte aqui desse período da demissão. Eu tenho que falar da demissão da Rádio Globo para a gente encerrar. Você quer ir embora já? Não, porque eu quero ver. Você está marrentinho para caramba também, né? Não, porque eu quero ver Flamengo e Olímpia. Todos querem ver Flamengo e Olímpia. Aí você está em 27 de novembro. Ah, sim. Ok. Obrigado. No dia 27 de novembro, eu fui demitido dia 5 de dezembro. Uma semana antes. Uma semana e pouco antes. Eu fiquei sabendo uma lista. Eu te confesso que eu não acreditava que eu estivesse nela. Porque eu pensei assim, pô, desculpa falar isso. A Rádio Globo vai abrir mão de mim? Mas três programas devia ser um salário gigantesco. E alguém ganha bem em rádio? Se não tiver publicidade? Ah, tá. Alguém ganha bem em rádio? Na carteira não. A minha aposentadoria do INPS, INSS, você acha que é boa? Eu só tive salário baixo, pô. Nunca ganhei muito? Qual é o tempo? É 27 só? Uma hora e 27. Minha nossa senhora. O papo bom vai embora. Vamos embora. Deus me lembre. Não quer isso tudo, não. Aí, eu estou encerrando, porque é a demissão da Rádio Globo. Tem muito mais coisa, mas a gente vai encerrar. A gente pode marcar outro. Vamos fazer. Aí, dia 4 de dezembro, a véspera, eu já sabia que estava na lista. Informação ou intuição? Intuição. Então, você não sabia? Você achava? Intuição, 80%. Mas ninguém te passou nada até então? Nada. Ao contrário. Eu perguntei e disseram que não sabiam. Ah, então não sabiam, né? Claro que sabiam. A quem você perguntou, sabia? Sabia. A Manoel era teu amigo, então. Só que confessou só no Natal. Depois? Depois da demissão, ele confessou que sabia e que admitiu pra você? Sabe por que ele confessou no Natal? Porque ele achou que Natal desarma espírito. Só ele que pensou isso. Jingle Bell, hein? É. Ele gosta de Jingle Bell. Pô, tá rindo, Matheus? É foda, cara. Mas aí, beleza. Aí, você... Aí, no dia seguinte... Te ligam pra você... Ele me ligou. Ele que não me avisou. Tá. Ele que diz que não... Minto. Ele falou 70% pra mim. Só pra não falar 100. Entendi. Eu agora lembrei bem. Me ligou às nove e meia da manhã. Olha, infelizmente, Felipe, tá confirmado. Você pode vir aqui? O Robinson quer falar com você. Lógico que eu vou. Sim. Vou ser comunicado oficialmente da minha demissão. A Rádio Globo permitia que a gente trabalhasse de bermuda, mesmo nos dias de semana. Foi o Bruno Tis que abriu essa prerrogativa, digamos assim. E seguiu. Os outros seguiram. Não era mais o Bruno Tis, o diretor-geral. Não me lembro quem era o diretor-geral. Não lembro quem era. O Cláudio era de programação, Cláudio Henrique. O diretor-geral não me lembro. Não devo lembrar, porque era tudo horroroso mesmo. Então, nem me lembro o nome. Aí eu cheguei. Mas, para você ter uma ideia, você conhece Carla Matera. Sim, claro. Ela trabalhava conosco. Ela estava na lista. Não avisaram ela covardemente. Ela foi fazer o treino do Botafogo. Não sabia que ia ser demitido. Mas as pessoas da rádio botaram ela na lista. Isso é normal? Ou seja, ela trabalhou demitida. Caralho. É normal isso? É ético isso? É bonito isso? É humano isso? Isso é coisa de caráter? Eu fico imaginando, Marcelo, eu numa função dessa. Se eu ia fazer isso com alguém. Jamais, pô. Carla, você não vai trabalhar hoje, não. Vem cá para a gente conversar. Eu podia até não dizer que ela estava demitida por telefone. Mas eu ia chamar. E ela não ia trabalhar aquele dia. Ela foi fazer o treino do Botafogo de manhã. Não é uma sacanagem isso? Isso não existe, né, pô? Mas aí... Por isso é que eu comecei a criar um conceito de muitas pessoas em relação a um adjetivo chamado crápula. Crápula. Porque isso é coisa de crápula. Isso não tem outro nome. Aí... Chegou a minha vez. Olha. Falou o coordenador. O Vasconcelos? Não. Abaixo dele. Olha. O Robinson faz questão de comunicar a você pessoalmente. Ah, que honra. Que maneiro. Achei bonito agora. Porque ele estava processando algumas demissões sem o Robinson. Mas eu... Ah, ele faz questão de falar que você... Com você. Porque você não sei o que... Eu o quê, pô? Te deu uma moral, pô. Eu o quê? A maneiro de ele já te demitir. Aí ele que ouviu, né? O Robinson estava numa reunião lá em cima. Eu que ouvi. Ele que ouviu. O quê? Pra mim, você comunicar, o faxineiro me comunicar, o cara da portaria, a mesma coisa. Eu vou ser comunicado por um imbecil? Tu chamou o cara assim, na lata de imbecil assim, né? Não. Não na lata. O imbecil era o de cima. Ah, tá. O imbecil era o de cima. Tá. E era mesmo. Aí demorou a vir. E eu lá. Já demitido. Tu ficou esperando lá na... Olha aí, meu amigo. Que humilhação. Eu na redação... Meio humilhante isso, né? Na redação. Constrangedor pra caramba. Meio humilhante. Lá embaixo já estavam me esperando a minha esposa e o Paulino, o motorista, pra me levar pra casa, porque eu não fui de carro aquele dia, porque eu não tava emocionalmente bom pra dirigir. Sim. Tá acabando. Aí ele te chama lá na sala... Aí ele demorou uma meia hora, eu desci pra fumar dois cigarros na portaria. E nada dele vir. Aí eu voltei, eu... Pô, tô perdendo a paciência já. Porra, pelo amor de Deus, senhor, liga lá pra cima, manda ele descer, senão eu vou embora. Eu já tô demitido mesmo. Eu assino o que tiver que assinar. Aí o... Aí ele ficou com medinho de mim, né? Porque ele tem medo de mim. Pegou o telefone... Sempre teve. Pegou o telefone e ligou pra lá. Cinco minutos e tava lá o Robinson lá embaixo. Aí entramos na sala dele os três. Robinson, eu e o outro. Ó, tô te preservando. E não devia não, mas tô te preservando. Ah, Felipe, não sei o quê. Começou aquela conversa fiada. A lorota, né? Você, quando está emocionalmente abalado, você não consegue raciocinar do mesmo jeito. Nem reagir. E nem reagir. Exatamente. Então, ele foi fazendo o discurso que convinha a ele e eu, intimamente, eu aceitei porque eu não estava reagindo naquele momento. Quase letárgico ali naquele momento. Letárgico. É uma palavra perfeita. Meio letárgico. A única coisa que eu falei, e chorando, eu fiz a pergunta e ele mentiu pra mim, o diretor, o gerente. A minha suspensão na Olimpíada teve alguma coisa a ver com essa demissão? Ele me negou de uma maneira sórdida, sórdida, porque eu tinha certeza que tinha. Eu tinha informações que tinha. Por que ele não falou a verdade? Porque ele não é homem. Isso corta, corta isso, hein? Ele não falou a verdade porque ele não fala a verdade. Por que ele não falou a verdade? Porque eu acho que ele não tem coragem. Acho que é uma boa resposta essa? Acho que ele não foi corajoso. Satisfatório. Né? Eu aí, como eu estava letárgico, eu fui... A única coisa que eu falei chorando foi, eu estou deixando... Como é que eu fui que eu falei? Um negócio brabo. Não, eu não ofendi ele em momento nenhum. Ele não tinha força pra fazer isso. Letargia. A única coisa que eu digo é o seguinte, eu estou saindo da Rádio Globo, mas, poxa, eu não estou entendendo por que eu estou indo embora. Uma coisa assim que eu falei. Se não são essas as palavras, são sinônimos. Minha esposa e o motorista Paulino já estavam lá embaixo no táxi me esperando pra trazer pra casa. Alex Escobar foi à Rádio Globo dois dias depois do pacote de demissões. Comentário dele na redação. Porra, vocês não entendem de rádio. Mandar o Felipe Cardoso embora? Alex Escobar. Alex Escobar. Que pra quem você conhece de televisão, fala aí. Sabe por que o Alex Escobar falou isso? Ele foi na Rádio Globo gravar alguma coisa. E é de rádio. E é de rádio. Por isso que você falou, só é o Alex Escobar da televisão, só não. Eu fui no Rock Bola quando ele apresentava. Era Rock Bola que ele apresentava na Rádio Cidade. Eu fui uma vez. Gosta muito de mim o Alex. Eu vou conseguir trazer ele aqui. Porra, uma unanimidade no meio. Unanimidade, ótimo caráter. Engraçado, humilde. Talentosíssimo. É um talento, Alex Escobar. É um talento. Talentosíssimo. Faz bem qualquer coisa. E eu acho que ele tem o devido reconhecimento. Eu acho que tem. Mas olha só, aí você foi mandado embora, você chega em casa. Como é que foi o dia seguinte? A noite e o acordar. Bom, vou tentar lembrar. Resumidamente. A ficha custou a cair. Ela custou a cair. Especialmente que eu estava me sentindo injustiçado, Rodrigo. Eu não merecia aquilo. Aliás, eu não falei a lista. Eu, Emerson Rocha, covardemente demitido, porque tinha um cara que fazia a mesma função, que era muito pior do que ele, mas não era dedo duro. Era dedo duro. Aí ficou. Era esse o critério. Não tinha critério em porra nenhuma. Um monte de merda ficou lá. Com todo o respeito a quem ficou. Quem é merda sabe que é. Quem não é sabe que é também. Isso aí é. Emerson Rocha, Carla Matera, eu. Ah, meu Deus do céu. Pô, na hora que a gente quer lembrar, a gente não lembra. Foram demitidos cinco em São Paulo, sete no Rio e a Globo Minas acabou. Que loucura. Quem eram os outros, meu Deus? Ah, não vou lembrar agora. Aí você fica como? Pessoalmente, emocionalmente? Porque se eu já fui demitido e é foda. Abalado. É porque quando você é demitido por justa causa... Por incompetência, por incapacidade. Por uma falha. Por uma falha feia. Isso aí. Me pegaram agarrando uma mulher. É. Tudo bem, você não tem o que falar. É, é justo. A injustiça... Eu fui demitido porque eu fui suspenso nas Olimpíadas. E vieram... Ah, eu esqueci de falar a alegação do Robinson, pra minha demissão, que eu era o maior salário CLT da equipe. E era mesmo. Astronômico. Sabe qual era o maior salário? R$6.500 líquido. Era o maior salário. Por programa? Por semana? Não. Por mês. Pra valer três programas? Fazer três programas. Comentar jogos, se fosse preciso. Então, eu não conheço... É Robson ou Vasconcelos? Vasconcelos. Ele é burro, porque se o cara ganha R$6.500... Não é ele que é burro, porque o Claudio Henrique foi a favor da minha demissão também. Não, mas eu digo o seguinte, quem falou que foi por causa do salário... Foi ele. Ele deveria ter vergonha. É melhor falar que não gosta de você. Claro. Porque quando você faz as contas, você vê que o salário diluído pela produção, ele se torna um salário baixíssimo. Sabe por que ele usou esse argumento? Ele é covarde, pô. Entendi. Ele é covarde, porque ele não quer dizer a verdade. Só isso. Agora, vou te provocar aqui. Provoca. Sem nomes. Esse cara não está mais. Essa galera que te demitiu. Muito tempo. Infelizmente, eu não peguei a demissão dele, porque ele saiu logo depois. Logo depois que eu saí. Agora, e se o telefone toca? Agora não que a gente está gravando. Se o telefone toca da Rádio Globo, porque eu não vou nem criticar a cobertura, vou ser bem sincero com você, há bastante tempo que eu não escuto rádio. Eu também. Porque, como há bastante tempo, eu não vejo programa esportivo. Isso não me ofende. Eu também não ouço, não. Eu sentiria... Se falasse para o Rodrigo Mandarini, de 20 anos, que ele seria jornalista esportivo, ele não assistiria mais programa esportivo, que ele não ouviria mais rádio, que ele não leria mais... Eu, se eu falasse para o Rodrigo Mandarini isso, de 20 anos atrás, eu ia falar assim, porra, é impossível o Rodrigo não fazer isso. E hoje eu não consumo o jornalismo esportivo, aliás, não consumo o jornalismo praticamente, porque eu tenho vergonha de muita coisa que é feita no jornalismo, não só esportivo, como em todo jornalista. Isso também eu tenho. Então, assim, mas eu posso dizer isso, se alguém, se o telefone tocasse agora aí, fosse da Rádio Globo... Olha uma pessoa... Não foge não, deixa eu falar. Tá. Fosse da Rádio Globo. Não, não vou fugir. Felipe, vem aqui conversar com a gente. Eu volto. Eu volto. Sabe por quê? Não para dar resposta a ninguém. Não. Eu estou negociando com uma outra emissora, não vou dizer o nome. Tá. Tá? Porque, senão, mela tudo. Tá. Se a Rádio Globo me telefonasse hoje, eu não daria... Prioridade. Prioridade à Rádio Globo. Eu daria prioridade para que eu estou negociando. Uhum. Se eu não fechasse, eu poderia voltar para a Rádio Globo, mas com algumas condições. Quais? Quais? Eu não iria para o estádio, porque eu não quero mais fazer nada de estádio. Nem comentar? Nem comentar. Nem loco, não? Só pela televisão. Mas a visão não é melhor do estádio, você não acha? Isso é balela. Isso é balela. Pô, Maracanã é lá em cima, a cabine. É uma porcaria. Você tem que ver no monitor. Entendi. Você não vê quem está com a bola, pô. Mas geladão não te irrita, não, cara? Eu já me habituei, já fiz mais de 600. Mais um, menos um. Eu vou fazer Fluminense, Flamengo ou Olímpia. Pô, no meu canal, aqui no teu estúdio. Essa seria uma condição. Qual a outra? Outra. Um salário minimamente razoável, para eu voltar a trabalhar sábado e domingo. Mas se falasse que não pode ir de bermuda? Não. Sem problema, não. De jeito nenhum. Agora vamos lá. Uso calça jeans, pô. Felipe Cardoso faz falta hoje no rádio? O rádio faz falta para o Felipe Cardoso, que eu sei. Não. Faz. Você está enganado. Quando você fala de rádio, teu olho brilha. Brilha porque rádio é uma cachaça. Então faz falta dentro do teu coração, não faz? Olha, eu posso ser bem sincero com você. Ele faz se eu voltar para fazer do jeito que eu quero. O bom rádio faz falta para o Felipe Cardoso. O bom rádio, sim. O bom rádio. Concorda? O bom rádio. Por exemplo, a Rádio Tupi. Eu não estou falando de emprego na rádio. A Rádio Tupi não é uma potência? É. Hoje, de audiência? Eu não gosto do trabalho da Rádio Tupi. Não gosto, pô. Não gosto do trabalho do esporte da Rádio Tupi, apesar de ter nomes enormes lá. Apesar ou por ter alguns nomes lá? Qual é a diferença? Não sei. Apesar... Ué, é total diferença. Apesar... É porque eu não gosto da filosofia. Apesar de ter muitos nomes importantes. Respondi? Não. Respondi, pô. Não. Olha só. Você acha que a cobertura... Seja mais claro, então. Você acha que a cobertura... Todo o departamento de esporte da Rádio Tupi... É mal gerido. Ah, está vendo? É mal gerido. Então é isso que eu quero ouvir. É gerido de uma maneira ultrapassada, digamos assim. Beleza. Aí eu concordo com você. E outra coisa... Mas a Rádio Globo passou novamente a... Isso me disse o Edson Mauro. Isso aí. É a palavra dele, não minha. Então, isso quer dizer que o trabalho da Rádio Globo hoje é um trabalho de excelência? Absolutamente. Mas está longe disso. Por que não? Os próprios integrantes sabem disso. Por que não é? Porque continua sendo mal gerido por pessoas de cima. Você acha que precisa... O cara que precisa gerir, o gerente, o cara... Ele tem que ser de rádio o bom? Não necessariamente. Mas ele não pode, com um mês... Chega um cara que não entende rádio. Nunca trabalhou em rádio. Ele não pode, com um mês, achar que entende. E era o que mais acontecia lá. Eu não sei se você... Quer dizer, você... Ele queria fazer modificações no que a gente falava. O que você acha de... Quem são esses caras? Para determinarem se eu vou falar... América ou americano? Fala para mim. Fala para mim, pô. Eu não vou dizer... Eu não vou dizer para o gerente de rádio... Se ele tem que contratar cinco ou oito pessoas. Mas ele não vai dizer o que eu tenho que falar no microfone, pô. Que negócio é esse? Só porque eu sou gerente... E eu... Ah! Esqueci. Outro motivo que certamente pesou para eu estar na lista. Eu não ser uma pessoa que abaixa a cabeça. Eu sempre fui muito respeitoso com hierarquia. Mas sempre coloquei minhas posições. Sempre que discordei, eu falei. Isso incomoda, né? E não falava pelas costas. Não falava em redação. Falava para eles. Incomoda. Falava educadamente. Mas falava. Você acha que hoje os melhores profissionais de reportagem, de jornalismo, estão de rádio? Estão no rádio? Não entendi. Você falou alguns nomes aí. Vamos lá. Eu tenho Felipe Cardoso. Eu tenho aí... Não, tem muita gente boa fora. Muita gente boa fora. Tem. É isso que eu estou dizendo. Leandro Lacerda. É muito bom. Mas esse, graças a Deus, é professor de faculdade. Hoje nós temos um primeiro comentarista, não vou dizer a rádio, que não merece a função. Não tem gabarito para isso. Não vou dizer emissora, tá? Hoje a gente tem, por exemplo, um narrador excepcional na Rádio Globo, que teve no meu canal, Edson Mauro. Não é porque ele é meu amigo, não é porque eu separo as coisas. Você sabe disso. Hugo Lago é um baita narrador. Também teve no teu canal. Teve junto com o Emerson Rocha no programa do Vasco. Isso aí. Na Rádio Tupi, a gente tem dois ícones, Zé Carlos e Penido. Acho até que o Penido, no momento, está melhor. Viu, garotinho? Em função da idade, apenas isso. Agora, você, para mim, é o maior de todos, tá? Os três maiores locutores esportivos que eu ouvi, José Carlos Araújo, Osmar Santos e José Silvério. Para mim, são os três melhores. Pô, foi bem demais na lista. Pô, José Silvério é uma coisa... Pô, José Silvério narrava o gol antes da bola entrar, pô. Ele já sabia que ia ser gol, pô. Impressionante. Teve alguém que você trabalhou, que você queria muito trabalhar de novo? De novo? É. Se você chamasse... Porra, tem que pensar muito. Se chamasse o Felipe Cardoso para comandar uma equipe de esporte. Eu formaria a equipe facilmente. Eu quero... Escala só a equipe para fazer o Fla-Flu das... Das quartas de final? Das quartas de final da Libertadores. Com quantas pessoas? Quatro? Eu quero um locutor, um narrador, um comentarista e dois portas. E dois repórteres. Evaldo José, o narrador. Foi bem. O comentarista seria eu? Não, eu sou o chefe. Tá. Comentarista hoje... Puta que pariu. Tá difícil. Tá difícil assim? Tá difícil. Que fosse do meu agrado, tá bom? Assim, o meu agrado sem restrição nenhuma. Tá. Não tem. Sem restrição nenhuma, não tem. Vou te ajudar. Eu quero um comentarista ex-jogador e um comentarista técnico. Técnico, eu digo, é... Sim, mas ex-jogador não tem no rádio. Tem, pô. Gerson, 10. Ah, 10, Gerson. Pela audiência. Juninho não seria um bom comentarista? Não, mas Juninho não tá em rádio, pô. Não, eu tô falando... Você é o cara que pode ter a equipe. Você quer montar a equipe dos sonhos. Aí é fácil. É isso que eu quero saber. Quem é a tua equipe dos sonhos? Pô, não é melhor dizer do rádio atual? Não tem, cara. Tem. Tem. Dá pra fazer. Dá pra fazer? Você falou um negócio... De excelência? Dá. Dá? Dá. Manda um vídeo, me dá aí. Evaldo, narrador. Tá. Não que ele seja o melhor, mas pra mim é que mais se adequa à minha filosofia. Ao teu perfil também. Ao meu perfil. Evaldo. Eu colocaria o Gerson. Vou te explicar por quê. Porque Gerson dá muita audiência. Independente de falar bem ou falar mal. Ou de falar besteira ou não. E você como chefe tá pensando no... Do todo. Eu preciso pensar em audiência. Perfeito. Né? Perfeito. E além de tudo... Bom caráter. Evaldo é ótimo caráter. Gerson é ótimo caráter. Mas aí você vai... Então você vai... Caixar pouca gente, então, pô. E tu limitou pra caramba essa lista aí. Olha como ele provoca. Repórter. Ele limitou. Chega, pô. Repórteres. Repórteres pontas, que você diz. É. Tá difícil, hein, cara. Porra. Tá bem difícil. Marco Vasconcelos, da Tupi. Excelente. Outro. Puta que... Marco Vasconcelos é... Ele não cobre nenhum clube atualmente. Mas ele... Ele é ótimo na cobertura do Vasco. Ele sabe tudo do Vasco. Legal. E ele é um baita de um profissional. Marco Vasconcelos... Deixa eu falar outro. O último, é pra fechar a equipe. Pra fechar a equipe. Eu posso ser injusto com alguém e lembrar depois. Deixa eu ver. Eu ia te fazer uma provocação, mas essa eu vou evitar. Marco Vasconcelos... Essa equipe aí tá muito... Fraca. Tá muito machistinha aí. Mais o quê? Machistinha. Não tem cota, não? Como machistinha? Botar uma cotinha aí. Até poderia ter. Então você não vai conseguir comandar a equipe nenhuma. Se você não colocar alguém... Porque o talento hoje é fundamental? É só o cara dizer pra mim... Mostra pra mim. O talento é fundamental hoje? É o quê? A maior equipe da história que você formaria. Equipe melhor da história? Mas peraí. O talento hoje é fundamental? Pra mim seria. Mas é isso que... Se eu montasse equipe, tinham que me dar liberdade pra isso. Senão, não assumia. Entendi. Ok? Você conhece hoje alguma equipe do rádio brasileiro? Do rádio, desculpa. Do rádio carioca? Que todos estão lá... Que não tem a cota? Pelo talento? Não por relacionamento, cota, lacração... O que você chama de talento? Talento é o cara que você vai falar... Você vai falar... Não. Talento foi até emocional. Não, 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 não. Claro que é. Não, não. A pergunta que você fez não tem muito sentido. Desculpa, Rodrigo. Vai, vamos. Eu acho os repórteres da Rádio Globo... Nenhum deles é excepcional. Mas nenhum deles é ruim. Então a Rádio Globo tem. Tem. Tá, e todos os narradores e comentaristas... Mas nenhum é excepcional. Ok? São justos. São na média, digamos assim. Alguns melhores, outros piores. Mas há de convir que tem muito lugar que o comentarista está lá por relacionamento. No rádio, não. Não? Não. No rádio, não. O rádio ainda conserva um pouco aquela coisa de não cota. Eu não sei se é uma coisa automática, mas é uma coincidência, então. Porque assim... Eu respondi? Respondeu. Eu vou te perguntar, porque eu tenho uma... Quando eu era ainda ouvinte, uma coisa que me incomodou muito na Rádio Globo... Pô, já está 2x0, Olímpico. Mas vai virar para 4x2. E hoje o Gabigol não joga, né? É com o Pedro? Ele não joga? O Gabigol não joga, não? O Gabigol, tá. Que bom. Não, porque eu vi que não tinha. Fato. É o seguinte. Me incomodou muito como... Peraí, suspenderam o Marcelo 3 jogos, é isso? Que vergonha, hein? Vai. Me incomodou muito como ouvinte, dado o momento que a Rádio Globo passou a... Tirou programas de grande qualidade de rádio para colocar ali... Colocar Galisteu, colocar Thiago Abravanel, colocar Otaviano... Você não lembra da mãe da Globo? Ah, na Rádio Globo, na mudança. Você achou legal essas mudanças? Te atingiu assim? Olha, deixa eu te falar. Deixa eu te falar. Curtiu? Ô, Marcelo, vem aqui, por favor. Manda uma mensagem para o nosso motorista, o André. E diz a ele... Ele não sobe, é impressionante. Ele diz que não arranja a vaga. Não, pode levantar que eu edito. Avisa no áudio, o André. Fala que é 10 minutinhos. Acha ele aqui. Diz que a gente em 20 minutos... É, vou perguntar de novo. Vamos lá. Estou com você, Matheus. Dá para editar bem isso? Dá, dá, dá. Vamos lá. Agora, Felipe, me responde o que você achou. Eu, como ouvinte, me incomodou muito a mudança da Rádio Globo, que não é da parte esportiva, mas aquela quantidade de programas que os caras fizeram ali. A programação. A programação matinal, principalmente. Otaviano Costa. Otaviano, Neto do Silvio Santos, Galisteu. Neto do Silvio Santos. O Neto do Silvio Santos, Abravanel. Não lembra disso? Não, Abravanel eu não sabia que tinha trabalhado. É, Fernanda Gentil. Eles fizeram uma turma ali. Não, Fernanda Gentil é de esporte. Não, mas nesse programa eles fizeram um excrete ali. Um mix. Que não era galera de rádio. Sim. Você é a favor? Lógico que não. Que causou um estranhamento para mim que eu nunca mais passei nesse horário na Rádio Globo. Eu trabalhei na Rádio Globo, a primeira vez, eu fui para a Rádio Globo em 85. No tricampeonato do Fluminense, o gol do Paulinho contra o Bangu, 2x1, num jogo que o Bangu foi muito prejudicado pela arbitragem, pelo Height. Eu tinha 15 dias de Rádio Globo naquele jogo. 15 dias de estagiário. O diretor da Rádio Globo chamava-se Mário Luiz. Aquilo era rádio. Os comunicadores, Marcelo, você deve lembrar. Haroldo de Andrade. Meu ídolo. Paulo Giovanni. Zora Ionara, ela era astróbora. Eu falei dela hoje. A tarde. Valdir Vieira. Valdir Vieira foi assassinado. Valdir Vieira foi assassinado no Motel Ebony, na Glória. Assassinado não, ele morreu. Ah, tá. Ele morreu. É. Pelo amor de Deus. Assassinado eu falei errado. Pelo amor de Deus, não é isso não. Ele morreu intoxicado por gás, dentro de um quarto de motel. Eu tinha 15 dias de Rádio Globo. Quem achou o corpo dele foi o Maurício Menezes, que contou isso no Garotinho. Foi ele que achou o corpo. Foi ele que foi lá. Eu não sabia. Aliás, Maurício, eu vou chamar no Felipe Cardoso sempre. Foi um papo sempre ótimo. A gente vai morrer de rir juntos. E aí, o que eu respondo mais? Não, então, eu queria saber realmente isso. Essa mudança do rádio te agrada? De jeito nenhum. Rádio tem que ser rádio. Rádio não... Rádio é um companheiro pra todas as horas, né? Rádio não é pra gente que não entende de rádio. Não pode ser. Se bem que hoje televisão é pra quem não entende de televisão. Você não concorda comigo? Eu não vejo também. Pois é. Hoje eu não vejo. Hoje, por exemplo, um cara entra no ar num programa esportivo do peso do redação EsporteV. EsporteV não é um canalzinho qualquer. Tem audiência, pô. O cara diz que o lateral direito do Vasco jogou e ele nem... Pô, jogou muito bem e ele nem entrou em campo. Evoluiu muito. Ele falou que ele evoluiu pra caramba. Evoluiu muito. Ele falou isso? Evoluiu muito. Essa partida mostrou a evolução. Eu mandei o vídeo pra você. Essa partida mostrou a evolução do Pumita. A evolução foi da contusão dele. Pumita tava em casa. Tava em casa. Eles já disseram um dia que o Paulo Henrique Ganso esteve muito mal no jogo. Ele tava suspenso com o terceiro cartão. Isso foi em outra TV. É diversificado o erro. E não acontece nada. Porque existem as cotas. Esse do Pumita é da cota. Entendi. É da cota. Bom, vamos voltar pra Rádio Globo pra gente fechar? Vamos. Senão isso vai dar merda. Senão vai dar merda. Agora, vamos... O Marcelo Santos tá com raiva. Porque ele já queria estar em casa. Agora, me diz uma coisa. Se você pudesse mandar uma mensagem... Eu não sou bom disso, não. Vai ser. Se você pudesse mandar uma mensagem pra rádio. Se a rádio fosse uma... Emissora de rádio? Ou rádio, ou rádio. O que que o cara... Dizer o que o rádio representa na tua vida? Olha, eu vou dizer uma coisa que o Edson Mauro falou aqui comigo. E eu concordo plenamente com ele. Não vai morrer nunca. A internet aperfeiçoou o rádio. Ao invés de o rádio vai acabar... Concordo plenamente com o Edson. A internet ajudou o rádio. Isso aqui é rádio, né? Isso aqui é rádio. É um programa de rádio na internet. Um podcast é isso. É, as pessoas podem ouvir também só o áudio. Pode ouvir só o áudio. Ah, não quer ver... Quero ver a cara feia do Rodrigo Mandarini. Ou então... Eu só quero ver o galã do Felipe Cardoso. Ele pode ver, pô. É. Até porque no hospício pega. É mentira, hein? No hospício pega a rádio. É mentira, viu? Então no hospício tem wi-fi. É mentira. Eu só me acho... www.doido.com.br. Eu só me acho com uma fisionomia normal. Apenas isso. E eu me acho lindo. Pois é. Aliás, você também me acha, que eu tenho certeza. Irmão, né? Irmão é irmão, né? É? Agora, Felipe, assim... Pô, eu posso ir embora? Pode. A gente está há duas horas aqui conversando. A gente não falou um monte de coisa. Eu quero te convidar para voltar. Não, aí vou cobrar. Você paga? Não, eu não pago, não. Mas eu quero te... Então estou fora. Primeiro assim, eu queria te agradecer pela confiança de ter falado de forma tão corajosa, mas justa e lúcida. Eu só quero dizer uma coisa para você, Rodrigo. Você encerra depois. Eu queria encerrar com isso. Quem se sentiu atingido que está ouvindo essa entrevista e que se sentia atingido? Eu até fui ético demais. Você não concorda comigo? Acho que foi. Falei muito pouco. Eles mereciam que eu falasse nome e contasse tudo. O que eu acho que vou fazer no livro. Ah, vai ter um livro aí? Já está sendo feito? Eu vou escrever um livro sobre a minha carreira. Ele está 80% já escrito e, se Deus quiser, Marcelo, no meio de 2024, eu vou lançá-lo. Antes? Antes, se Deus quiser, antes. Esse livro de 80% não está pronto, né? Porque a última vez que falaram 80% para você, você estava demitido. Então o livro já está pronto. É, mas... Vai ter nome no livro? Felipe Cardoso Sem Freio. Não, não. Vai colocar o nome de alguns? Felipe Cardoso Sem Freio. Não é esse nome? É o seguinte, você vai dar o nome das pessoas ou vai botar sigla? Eu vou dar o nome. Bota sigla para não dar processo. Sem ofensas. Eu vou chamar de incompetente. Aí é um juízo de valor. Eu posso ser processado por chamar de incompetente? Com certeza não. Entendi. Eu não posso cometer injúria, justiça, difamação. E isso eu não vou cometer. Eu acho que o rádio sente falta. Bom saber que você está negociando. Você vai no lançamento do livro? Eu vou lançar no Rio, em Friburgo. Você vai aonde? Vou no Rio, claro. Pô, vai nos dois, pô. Vou nos dois? Pô, pega um ônibus, sobe a serra, pô. Vou nos dois, estarei lá. Vou de carro mesmo. E assim, primeiro eu quero te agradecer a confiança de falar isso para mim. E a confiança de você lançar o teu projeto, o teu produto aqui. Agora eu não falei à toa, não, né? Vai pro ar, né? Vou botar no ar até umas coisas, até os bastidores. Se eu botar os bastidores, a gente... Nossa, você não faz isso, não. Mas assim, é uma honra ter você na nossa família aqui. Eu adorei vocês todos, você sabe disso. Eu só acho que, porra... Porra, o Léo não aparece nunca. Vocês são dois ou três, pô. Não é brincadeira isso, né? Porra, Léo! O Léo é o maior... Ô, Léo, pelo amor de Deus, você não vai receber salário, não. Não vou deixar pagar em você, não. Você não vem, porra! O Léo só vem em determinados dias, é isso? O Léo é chefe, é o maior. É chefe? Ele não é o maior. Não, mas falando sério, é porque o trabalho dele atrapalha. Tô brincando, hein, Léo? Você é um cara do cacete. Um abração pra você. E assim, mais uma vez, Felipe, eu quero te agradecer realmente. Vai casar, Léo. Vai casar. Meu Deus, coitada. Coitada dela. Vai casar contra a Karine. É Karine o nome dela? Karine. Pô, Karine faz um rapazinho feliz, Karine. Léo merece, Léo é de boa demais. Ela é Flamengo também, a noiva dele? Não, acho que ela não é carioca. Ela não é carioca? Não, acho que ela é do Mato Grosso, alguma coisa assim. Pô, de Cuiabá, que eu fiz com o Marcelo Neves. Eu fiz com o Marcelo Neves de Cuiabá. Acho que ela é de lá. E assim, agradecer realmente a confiança de você estar aqui. A gente tá no dia a dia. Como eu falei, você é uma figura... Quanto tá o jogo? Nem começou ainda. Ué, nove horas, pô. Cinco para nove. Ah, cinco para nove, tá. E assim, a confiança de você... Fala, mas cadê meu... Ó, tá aí. Posso acabar o programa? Então não vou acabar, vamos falar mais meia hora. Pronto. Porra, pra isso existe de ponto. Então assim, mais uma vez te agradecer. A confiança de ter falado, a confiança de estar com a gente aqui na nossa casa, no Geral Pode. O teu produto hoje é um dos melhores podcasts que a gente produz. E vou te falar, é um dos melhores... Se você gosta de rádio, não tem melhor, tá? Se você gosta de rádio, não tem podcast, melhor. Eu tenho uma última frase para eu ouvir. Eu saí da Rádio Globo no dia 5 de dezembro de 2016. Sabe quando a minha cabeça ficou boa? Dois anos depois. Olha isso. Ponto final. Ok? Por causa disso e pela sacanagem que fizeram e muitos que fizeram comigo. Quem não fez, sabe que não fez e quem fez, sabe que fez. Simples assim. E o teu público, eu acho que é um público fiel. Você bomba no Instagram, desculpa, no Twitter. Vai em breve bombar no Instagram. O Marcelo já fez. Vou colocar aqui, ó. Blogueirinho. Blogueirinho. Vai fazer um monte de foto. Blogueirinho é depreciativo, hein? Não, não. Blogueiro. Ó. Bota no diminutivo, não. Blogueirinho é o cacete. Então, blogueirão, blogueirão. Blogueirão também é demais. Sem freio. Se inscreve no canal do Felipe. Beleza? Se inscreve no canal do Felipe. Felipe Cargoto sem freio. Posso falar uma outra coisa? Pode, a gente não vai embora, mas tudo bem. Não, não, mas é a última coisa mesmo. Não riam, não. É importante. Outro dia no Twitter, eu brinquei com o seguinte. Hoje, aquele comentarista vai dizer que o Marcelo foi o craque do jogo. Ele estava suspenso. Contra o Argentino Júnior. Hoje, ele vai comentar amanhã que o Marcelo foi o craque do jogo. Isso foi uma ironia. Entrou um idiota, um garoto. Meu seguidor, imagina se não fosse. 27 anos por aí, 28, porque eu vi o retrato no Twitter, no perfil. Você está indo para um caminho perigoso. A gente deu um conselho aí, né? É. Dota a sabedoria dele. Eu conselho. A minha resposta foi a seguinte. Você já parou de chupar chupeta? Ou você ainda toca a falda? Eu tenho certeza que é a mando desse comentarista. Não tenho a menor dúvida que ele leu e mandou um idiota qualquer botar isso. E o idiota vai e bota porque quer fazer nome às minhas custas. Um boi de piranha. Aí eu botei assim. Já te dei minutinhos de fama. Bloque. Bloqueio, cara. Você gosta de bloquear as pessoas? Te dá prazer? Me xingam. Eu xingo de volta e bloqueio. Isso aí. É, eu tenho que xingar senão... Se ele disser que eu sou imbecil, eu digo, eu sou imbecil. Mas eu aprendi a ser imbecil com você. Bloque. Esse é o Felipe Cardoso sem freio, pé embaixo no acelerador. Aliás, se você chegou até aqui, vai lá no site da Betano que você pode ganhar R$ 500 de boas-vindas. Você vai apostar com moderação. Não pode tirar o leitinho das crianças. Não pode deixar faltar nada pra apostar e virar um vício. Não. Vai lá. Aposta com moderação que pode ter até R$ 500 pra você se você colocar o cupom BETPODE. O QR Code tá aqui na tela. Você vai ter todas as instruções lá. O principal é moderação. Mas vai lá na Betano. Beleza? E galera, se você chegou até aqui, muito obrigado. se inscreva no canal. Ativa os sininhos. Tá aqui, geral, arroba geral ponto pod no Instagram. Manda pros amigos, compartilha, que aqui é sem freio. Não é o Felipe, não. Mas aqui também é sem freio. Beleza? Um abraço e até a próxima. Obrigado pelo carinho. Tchau.